E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, dia 9 e quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, vamos às manches! Maia e Tarcísio tentam anular decreto de Crivella que proíbe servidores de criticar governo. Maia é o veeador Celano Maia, e o Tarcísio é o veeador e professor Tarcísio Mota. Servidores aguardam 13º e terceirosados são alertados de que salários estão sob risco. Hospitais municipais do Rio não tem mais leitos de UTI para Covid-19. Manifestantes fazem ato após morte de primas na Baixada. Cláudio Castro afirma que Rio já está com o plano de imunização pronto. Eduardo Paes diz que não quer discutir vacinação com Dória pela imprensa. Dória deve ao STFC e Anvisa demorando a Liga. Liberar a Coronavac. Em reunião, Dória e Pazuello trocam farpas sobre compra de vacinas. Oxford publica resultados preliminais de fase 3 de vacina em revista científica. Covid-19. Biden quer vacinar 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias de governo. 2021. Calendário de pagamento do IPVA 2021 é divulgado. Parlamentares negros do PSOL convivem com ameaças de morte. Vou comprar uma 9mm e te matar, foi o que disse um cara que ameaçou as parlamentares. Um policial me perguntou se estavam com um pedaço de pau na mão, diz avó de meninas mortas na Baixada. Idosa morre após esperar 12 dias por leito de UTI para Covid-19 no Rio. Operação prende milicianos Amusema e Rio das Pedras. Polícia civil prende gente de drogas ligada à milícia de Nova Iguaçu. PM preso em operação contra a milícia ostentava a vida luxuosa na internet. Cresce a lista de secretários do Governo de Paz, que é o Dudu Paz aqui no Rio de Janeiro. Ele é o prefeito eleito da cidade. Modelo que foi encontrada morta e estava envolvida com esquema de pirâmide. Dudu Paz anunciou irmã gêmea de Rodrigo Maia para a presidência da Rio Tua. É absurdo que Crivella queira legitimar a prática dos Guardiões, diz o professor Tarcílio Mota na coluna servidor de O Dia da Paloma Savela. Leões são diagnosticados com Covid-19 na Espanha. Na coluna Futebol Esporte Companhia, no Brasileirão de 2019, Marcão teve um aproveitamento semelhante ao de Huda e Hellmann. Por pedido de vice de futebol, Vasco deve manter pinto até o Clássico contra o Fluminense. Galvão tentou inverter a saída de município do Globo para o São Paulo. PSG e Istandu abandonam Gramada após quarto árbitro ser acusado de ofensas racistas. Demissão de Domenic completa um mês, mas o treinador ainda não assinou rescisão com o Flamengo. De saída, Odair Hellmann se despede do elenco tricolor. Atacante Uruguai está na mira do Fluminense. Treinador da Seleção Argentina na Copa de 2014 e morre aos 66 anos. Na coluna Gazzab, a apresentadora de filiado da Globo é desligada após a expornude de uma mulher. Admitor Secreto e Rita Anitta. Acabou a palhaçada. Ex Miss Bumbum quase morre com silicone. Cantor Marlon da dupla Marlon e Michael e nova namorada estão grávidos. Após Dengue, Leonardo testa positivo para Covid-19. Tem suas noções de todos. Filha de Belo é solta um mês após ser presa suspeita de golpes eletrônicos. Perla é cruel demais, diz a atual mulher de Castro Castilhol. Anunciantes quer investir em novos produtos da Globo como BBB. Globo se defende após críticas por silêncio no caso de Márcio Snelli. A apresentadora de filiado da Globo é desligada. Curada, Carla Dias lança documentos sobre multa contra câncer na tiroide. Já tá sendo aquela frase de querer ser gostosona. Revela Valesca Pupulsura. Influenciadora da Aulas de Sexo. Internautas Não Perdoam Influenciadora da Aulas de Sexo e Internautas Não Perdoam. Dikei e Rezende são flagrados de mãos dadas na saída de um restaurante. Unicef escolhe dois novos embaixadores brasileiros. Bruno Galhaço e Tainá Oje. Jô Jô Tadinho, Lipe, Marianda, Dupla Comunhões e Stephanie Baird ou Stephanie Bays com o que são indicados à roça. Nunca baixei minha cabeça nem para pagar, vamos dizer, boquete para esses escrotos, diz ex-colaboradora da Globo. Eduardo Galvão morre de Covil de 19 a 58 anos. Corpo do ator será cremado no rio. Na coluna no WhatsApp, Centro Tupiara está Pupuls e está aplicando vacina espiritual contra o No-Shram-A-Virus. E ainda, secretário de saúde escreve mensagem, chegamos ao vivo. E ainda, Genival Lacerda morreu nesta madrugada vítima da Covil de 19. No destaque bizarro, fotos de sala com aparelhos para despedida virtual em hospital mostra a dimensão da Panda Emia nos Estados Unidos. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O nome da Mone começa agora. Amanco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo Amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com uma maravilha. E usando Amanco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao estilo e um gol. Mais uma na minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet e ganha uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. E agora com vocês, o Hit da Virada. Já pensou sua vida mudar? Tudo melhorar? Sua sorte virar? Já pensou? Milhões de sorrisos com nossos amigos. Milhões de motivos. Cualizados. Pode avançar. Sua felicidade virá, virá. Ano novo, vida nova. Tá na hora de comemorar. Eu tô, eu tô, eu tô, na mega, mega, mega da virada Eu tô ligado na mega da virada E você, prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula Já pensou? Apoche Eu tô, eu tô, eu tô Dezembro vem o Natal Os presentes mais bonitos As lembranças mais humanas Pra seus entes queridos todos vão comprar Na Pernambucana Em todos os lares Que a paz seja total E mais os nossos votos De um feliz Natal Momento especial Os amigos vão chegando A família reunida Com amor e a esperança Vamos celebrar A emoção da vida Que esta noite seja uma festa musical E mais os nossos votos De um feliz Natal Um feliz Natal Embeleze Sempre linda Sempre eu Novex Sempre novo Sempre liberado Se joga É vegano Quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda Forte Empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado Cacheada E você É você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso Nunca Deu seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Maia e Tarcísio Tentam anular decreto de Crivella Que proíbe o servidor de criticar o governo Veadores apresentaram nesta terça-feira Um PDL Para assustar os efeitos De ato assinado pelo atual prefeito Que altera o código de ética Do funcionalismo Os veadores Cesar Maia Democratas E Tarcísio Mota Apresentaram nesta terça-feira Um PDL Para assustar os efeitos Do decreto 48.252 De 2020 Publicado Na terça-feira No dia oficial da prefeitura do Rio Que altera o código de ética Dos servidores municipais Entre as diversas medidas O texto assinado pelo prefeito Marcelo Crivella Impede os funcionários públicos De fazerem críticas públicas À administração do município O código foi criado Pela gestão de Cesar Maia Quando prefeito do Rio Em 1994 A coluna parlamentar declarou Que este decreto É absurdo E inconstitucional Por isso Ele decidiu apresentar O projeto de decreto legislativo Anulando o ato de Crivella Tarcísio e Maia Justificam a proposta Afirmando que o decreto Possui diversos vícios De constitucionalidade E legalidade Diversos de seus dispositivos Afrontam o direito constitucional De liberdade de expressão E o princípio da moralidade administrativa Afirmam os vereadores Na justificativa do projeto O refeio do decreto Portanto Configura o ato normativo Do poder executivo Que exorbita seu poder Regulamentar Incompatível com a Legislação Municipal E com a Constituição Federal E assim deve ser sustado Por esta Casa de Leis Nos termos do artigo 45 X da LomRJ Argumento Da lei orgânica do município do Rio de Janeiro Servidores aguardam o décimo terceiro E terceirizados são alertados De que salários estão sob risco Após TCM barrar a operação com o Riotis Prefeitura do Rio Diz trabalhar para quitar abono Funcionários de hospitais geridos por OS Foram avisados Sobre incerteza dos pagamentos O funcionalismo municipal do Rio Segue a espera do décimo terceiro salário Ainda sem data de pagamento divulgada A Prefeitura apontava Antecepação de um bilhão de reais Em receita de Riotis Como saída para o depósito da gratificação A operação porém foi barrada pelo Tribunal de Contas Devido a impedimentos legais A gestão Crivella decidiu então Não insistir nessa alternativa E até o momento não divulgou qual a ação Adotará para quitar o abono A Prefeitura segue trabalhando Para pagar o décimo terceiro Informou Fontes afirmam ainda Que para tentar honrar a obrigação com o funcionalismo Outras despesas poderão ser afetadas Como com fornecedores Em alguns hospitais geridos por organizações sociais Por exemplo, os gestores chegaram a informar os funcionários Como os técnicos de enfermagem Enfermeiros por WhatsApp Que não há data para o depósito do salário de novembro O mesmo alerta que foi feito em relação ao décimo terceiro salário Ou seja, um quadro igual ao que atingiu o Rio No fim de 2019 com as OS Entrando na justiça para o arrasto das contas A operação com royalties foi impedida pelo TCM do Rio Porque as verbas dessa transação não podem pagar pessoal Como ressaltou inicialmente o órgão E também que a medida se caracteriza como a operação de crédito O que aumentaria o endividamento do município no último ano de governo A Fazenda, por sua vez, afirmou que não se trata de operação de crédito Mas que em razão da insegurança jurídica decorrente dessa divergência E ao período de transição Entendeu não ser mais oportuna a operação neste momento 2019 pode-se repetir Nos bastidores fontes indicam que poderá ocorrer Nessas últimas semanas de dezembro O mesmo cenário que aconteceu no fim do ano passado Terceirizado e sem receber seus pagamentos Os servidores públicos sem saber Quando terão um décimo terceiro na conta Vai vendo Bom, restam nesta notícia da coluna do servidor da Paloma Savela de hoje Muito bem Você pode acompanhar as minhas redes sociais No Instagram, no Twitter, no TikTok e no Facebook Tá bom? Vamos lá que tem outras notícias aqui Hospitais municipais do Rio não tem mais leitos de UTI para covil de 19 De acordo com o último boletim Todos os 288 leitos da Prefeitura para casos graves estão ocupados Com o aumento de casos da Covid-19 Todos os 288 leitos de UTI para casos graves da doença Que a Prefeitura do Rio tem Estão ocupados E segundo o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde SMS desta segunda-feira As poucas vagas de UTI que existem na rede SUS da capital fluminense Estão em unidades do Estado ou federais No entanto, a taxa de ocupação chega a 92% Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 87% Segundo a SMS, 388 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense Sendo 181 para leitos de UTI covil de 19 O cenário é dinâmico De acordo com a Prefeitura A qualquer momento, um leito pode ser liberado A Prefeitura também informou que as pessoas que aguardam leitos de UTI Estão sendo assistidas em leitos de unidades Com monitores e respiradores A cidade do Rio tem 144.641 casos confirmados E 13.594 mortes pela doença Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde SS Já o Estado tem 371.376 casos confirmados 23.151 mortes por Chorona Bias Muito bem, muito bem, muito bem Uma outra notícia agora Vamos lá Manifestantes fazem ato após morte de primas na Baixada Protesto critica a militarização do Estado E alto número de crianças mortas Centenas de familiares e amigos protestaram na tarde deste domingo Contra a morte das pequenas Emili Vitória Silva dos Santos, de 4 anos E de Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos Vítima de bala perdida Na Praça do Pacificador e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Com cartazes e palavras de ordem Os manifestantes pediam por justiça As primas foram mortas na comunidade do Barro Vermelho Em Jardim Gramacho, na sexta-feira, dia 4 Enquanto brincavam na porta de casa Chega de matar nossas crianças Matar inocentes e trabalhadores Não é porque moramos em comunidade que somos bandidos Por que atirar em duas crianças? Mataram minhas princesas, dois anjos Poderia ter sido eu a levar este tiro Porque eu passo ali todos os dias Eu preferia que tivesse sido eu a levar este tiro A passar por esta dor Hoje eu acordei e minha neta não estava lá para me dar bom dia Para me pedir a benção Não tenho mais minha bailarina Ela era meu tesouro Foi uma neta muito esperada Tínhamos um futuro guardado para esta menina E agora, quem vai me devolver a ela? Desabafou Lígia Moreira da Silva Santos A avó de Rebeca Ana Lúcia da Silva Moreira, mãe de Emily Reforçou que no momento em que as duas crianças foram atingidas Não havia confronto Ela acusa a polícia militar pela morte das meninas E de não ter emprestado socorro Criança tem direito de brincar na rua Correr, subir em árvores Sem que o fim seja a morte Atiraram na cabeça de uma criança Um tiro de fuzil na cabeça da minha filha Emily Vitória Não tinha confronto Não tinha operação Arrastão Nada A polícia atirou e matou elas E não socorreram elas Foi a comunidade Meus vizinhos Amigos Que ajudaram a socorrer as duas Ana Lúcia disse ainda Que vai lutar por justiça Não somos lixo Minha filha vai ter justiça Vou lutar por elas Vou até o fim pelos meus filhos Pela minha sobrinha Pessoas que estiveram no local Gritavam por justiça Enquanto carregavam cartazes Com os desejos como Parem de matar nossas crianças Vidas negras importam E a comunidade hoje chora Apoio de diversos movimentos Líder de diversas ONGs E movimentos da Baixada Fluminense Rocinha Complexo do Alemão E de outras comunidades do Rio Estiveram na manifestação Prestando apoio A família de Rebeca e Emily E estão nos matando De diversas formas Conhecer essa família Em ação realizada Na comunidade Durante a Panda E Mia Entregando cesta básica Porque eles queriam Que a gente morresse de fome Mas a gente dá um jeito Para não morrer de fome Mas a polícia vem Mata a gente de tiro Quando não é tiro É falta d'água E quando não é falta d'água A gente não tem emprego Chega Não vamos aceitar mais Protestou Wesley Teixeira Do movimento da Caxias Presente no ato de protesto Antônio Carlos Costa Fundador da ONG Rio de Paz Falou sobre a omissão do governo Acompanho estes casos Desde 2007 E até aqui foram 79 crianças Vítimas de bala Perdida no Rio de Janeiro Só este ano foram 12 Em todos estes anos Nada mudou A autoridade dos crimes Jamais elucidada Os assassinos Jamais punidos As famílias parecem Ignoradas pelo poder público E nenhuma mudança ocorre Em termos de política Para a segurança pública Para Antônio Carlos A violência que atinge As comunidades É ignorada pelas autoridades A maioria das crianças Que tiveram a vida Interrompida por bala perdida São em sua maioria Moradores de favela Meninos e meninas pobres Nisso exige um motivo Pelo qual parte da sociedade E do poder público Ignorarem essas mortes Temos de nos organizar Afim de que o sangue do pobre Custe caro para o poder público Não podemos aceitar mais isso Policiais não prestaram socorro A avó de Rebeca contou Que ouviu os disparos E viu o momento Em que os policiais militares Saiam do local Em uma viatura Ela diz que viu a sobrinha Baleada na cabeça E sem vida E acusa policiais De atirarem e não prestarem socorro As meninas Eu desci do ônibus E ouvi os disparos Vi que tinha uma viatura Da PM Que saiu logo depois A polícia chega atirando Não pensa nos moradores Das comunidades Eram crianças Que estavam brincando Na porta de casa Disse Lígia da Silva Moira Santos Em nota A polícia militar Disse que policiais Estavam em patrulhamento Quando disparos De armas de fogo Foram ouvidos Mas negou os disparos Por parte dos policiais militares A polícia civil Diz que a deliracia De homicídios Abaixada Fluminense E DHBF Instaurou um inquérito Para apurar a morte De duas crianças De 4 e 7 anos Os 5 policiais militares Que estavam na região Foram ouvidos E tiveram 5 fuzis E 5 pistolas Apreendidos Para a realização De confronto balístico Os agentes Estão em diligências Para apurar as circunstâncias Do fato Cláudio Castro Afirma que Rio Já está Com o plano De imunização Pronto Governador Em exercício Destacou que O estado Possui 600 milhões De reais Que são destinados Para a imunização O governador Em exercício Do Rio de Janeiro Cláudio Castro Afirmou No programa Balançar Da Record TV Desta terça-feira Que o estado Já possui um plano De vacinação Detalhado Para conter A panda Emia Da Covid-19 Para isso O governo Do estado Já possui um plano De vacinação Detalhado Para conter A panda Emia Da Covid-19 Para isso O governo do estado Ainda precisa Do aval Da Anvisa Para prosseguir Com a estratégia Mas já admitiu Que há 600 milhões De reais Que serão Inteiramente Destinados Para a imunização O dinheiro Disponível Seria resultado Do caixa Positivo Que o estado Deve fechar Este ano Este não é Um debate Político É 100% Técnico O que tenho dito É que estou em diálogo Diariamente Com o Ministério Da Saúde E com a Anvisa Estamos esperando Que as primeiras vacinas Sejam cadastradas Por eles E estamos em diálogo Com várias empresas Dessas Nós não anunciamos ainda Porque na minha visão Eu só posso anunciar De quem for comprar Depois que a Anvisa Liberar Sempre foi feito assim Em qualquer governo De qualquer coleção Partidária Nós já estamos Com o nosso plano Estadual de imunização Pronto Inclusive com o faseamento Assim que a primeira vacina Estiver cadastrada E pronta A gente vai nela Para saber E vão ser Dois critérios simples Capacidade de entrega E a Secretaria Estadual De Saúde Entender Qual que tecnicamente É a melhor Disse Castro Por enquanto O governador Em exercício Afirmou que Neste momento A maior missão É aumentar A quantidade de leitos Que já cresceu Em 380 Na rede estadual E evitar Que a cidade Precise fechar De novo Doente o verão E vão chegar A 400 500 600 O que precisar Enquanto este número Estiver atendível Estaremos avaliando Este número Quase todo dia Todo dia Eu recebo os números A gente vai olhando O que precisa O que não precisa E fazendo uma grande Campanha Para que as pessoas Por favor Usem máscara Saiam de casa Com seu álcool em gel Afirmou Castro O governador Destacou ainda Na época da crise Você tinha muito mais leitos Por causa dos hospitais De campanha E a gente estima E a gente estima Que mais ou menos 1300 leitos Foram desmobilizados Depois que melhorou E você tinha os hospitais Totalmente dedicados A covil Não dá para a gente Ficar fazendo alas Por causa da economia Do verão que vem aí Quando a gente fala Em economia As pessoas acham Que a gente está falando Do grande empresário Mas a gente está falando Do pobre Do carregador É uma cadeia enorme Por fim Castro revelou Que conversou Com bairros Restaurantes Shoppings E mercados Para que não parassem De alertar os funcionários Sobre as medidas sanitárias Do momento Como a disponibilização De álcool em gel Na entrada Dos estabelecimentos Estou cobrando A cadeia produtiva Para que nos ajude Isso Para que a gente Não seja obrigado A fechar A população Tem que ajudar Estamos fiscalizando Durante os eventos Só nas últimas Duas semanas Quase 100 eventos Fomos fechados Estamos agindo Também na liberação Quem não estiver Respeitando Não terá O seu evento liberado Concluiu Bom Repetindo aqui Você pode acompanhar Estas redes sociais Aqui No Instagram No Twitter No TikTok E no meu Facebook Certo Vamos lá Tem outras notícias Dudo Paes A prefeita eleito Do Rio Diz que não quer Discutir vacinação Com Dória Pela imprensa Prefeito eleito Confirmou conversa Com o governador De São Paulo E disse Está interessado Em discutir Vacinação Mas quer fazê-lo Entre técnicos Dudo Paes Disse esperar Um programa nacional De imunização O prefeito eleito Eduardo Paes Disse na tarde Desta terça-feira Que gostaria De discutir O tema Da vacinação Contra a Covil de 19 Com o governador De São Paulo João Dória Júnior Mas afirmou Que não quer Fazê-lo Pela imprensa Durante anúncio Do plano estadual De imunização Contra a Covil de 19 Na segunda-feira João Dória Disse durante Coletiva De imprensa Que recebeu Um telefonema Do prefeito eleito Do Rio Segundo Tucano Paes Disse que o Rio Não vai aguardar Um programa de vacinação Para o mês de março E desejará vacinar O mais breve possível Começando pelos profissionais De saúde Da cidade do Rio Questionado Paes Disse que João Dória Não faltou Com a verdade Na declaração Mas evitou anunciar medidas Disse esperar Com o programa Nacional de imunização Nós tivemos Uma conversa O governador João Dória Não faltou Com a verdade Eu disse Que gostaria De discutir Sim o tema Da vacina Mas tem que discutir Entre técnicos Não pela imprensa Afirmou Ao sair de evento Com empresários Em um hotel Em Copacabana Na zona sul Do Rio O prefeito Eleito Disse que Durante a conversa Com Dória Na manhã De segunda-feira Falou sobre Seu futuro Secretário de Tuíno Que é um quadro Do PSDB Carioca O prefeito Eleito Diz que Durante O prefeito Eleito Diz que Durante a conversa Com Dória Na manhã De segunda-feira Falou Sobre o seu futuro Secretário de Tuíno Que é um quadro Do PSDB Carioca Que manifestou Com o vendedor São Paulo Uma angústia Com a falta De vacinas Se eu pudesse Eu tomava E aplicava Em todo mundo Hoje A vacina Eu não infestei Uma angústia Que todos temos Afirmou Na tarde Desta terça-feira Diante da satuação De leitos Na rede de saúde Da capital Por conta Do aumento Nos casos Covid-19 Eduardo Pares Disse que Não pretende Adotar restrições De medidas E que se compromete Com a ampliação De leitos Anúncios secretários O prefeito eleito Apresentou Durante o evento LIDE Rio de Janeiro O seu futuro Secretário De desenvolvimento Econômico E inovação Chicão Bulhões E precisou Enunciar Do mandato De deputado Estadual Para aceitar O cargo Por determinação De seu partido O novo Pares Também confirmou Que o advogado Eduardo Cavalieri Será Seu secretário De meio ambiente E Que o economista Sérgio Besserman Será o subsecretário De mudanças climáticas A pasta Mais uma pessoa Jovem e inovadora Disse sobre O novo secretário O advogado Tem 26 anos O deputado Estadual Jorge Felipe Neto Assumirá A secretaria Municipal De trabalho O prefeito eleito Disse que Na quarta-feira Dia 9 Deve terminar De anunciar Seu secretariado Na segunda-feira Foram anunciados Marcos Sofchini Para a cultura A filha Do ex-prefeito Cesar Maia Irmã gêmea Do presidente Da Câmara Federal Rodrigo Maia Daniela Maia Para RioTour E Cristiano Beraldo Do PSDB Para a secretaria De turismo Dória deve ir Ao STF Se anvisa Demorar A liberar O coronavac O governador De São Paulo Pretende Se basear Na lei 13.979 Que de acordo Com o STF Confere a autonomia Aos governadores De prefeitos Para impor Plano de contenção Durante a pandemia O governador Do estado De São Paulo João Dória Júnior Afirmou Interlocutores Que deve Ir ao Supremo Tribunal Federal SPF Para iniciar A vacinação Contra o Noxornavias Sars-CoV-2 Caso a agência Nação De vigilância Sanitária Anvisa Demore A aprovar A Coronavac As informações São dadas Pela colunista Thais Oyama Do UOL Dória deve Aguardar Até meados De janeiro E se a liberação Da Anvisa Não ocorrer O governo Pode optar Pela judicialização Do caso O Tucano Pretende se basear Na lei 13.979 Que de acordo Com o STF Confere a autonomia Aos governadores Prefeitos Para impor Plano de contenção Durante a Panda EMI O governador Tem falado A interlocutores Que acredita Que uma ação Neste sentido Seria apoiada Pela maioria Dos ministros Da Suprema Corte Há incertezas Em relação A Marco Aurélio de Mello E Cássio Nunes Marques A expectativa É de que o relatório Da fase 3 Da Coronavax Seja enviado A Anvisa No dia 15 de dezembro Por isso O governo Considera que A partir de 15 de janeiro A agência Já teria condições De concluir a análise Em julho O gerente-geral De medicamentos A Anvisa Gustavo Mendes Afirmou Que a agência Reguladora Poderia liberar O registro De medicamento Em até 30 dias Em agosto O prazo Foi alterado Para 60 dias Ou menos Em novembro O presidente Jair Bolsonaro Indicou O militar Para assumir Uma das diretorias Da Anvisa Responsável Por aprovar Novos medicamentos Incluindo Imunizantes O nome Do tenente-colonel Do exército Jorge Luiz Korman Ainda precisa ser Confirmado Pelo senado Para que o militar Assuma o cargo Apesar Apesar da sabatina Não ter data marcada Possibilidade De um aliado De Bolsonaro Ocupar A diretoria Aumenta O receio De Doia A adversária Política Do presidente De que a Anvisa Sofre algum tipo De pressão Política Para retardar A liberação Da Coronavac Em reunião Doia e Pazuello Tocam farpas Sobre compra de vacinas O governador De São Paulo Cobrou uma posição Do ministro Sobre a compra Da Coronavac Vacina Que está sendo Desenvolvida Em parceria Com o Instituto Butantan A reunião Do ministro Para a saúde Eduardo Pazuello Com o governador Na manhã Da terça-feira Dia 8 Teve momentos De tensão O governador De São Paulo João Dóia Júnior Do PSDB Cobrou uma posição De Pazuello Sobre a compra Da Coronavac Vacina Para a Covid-19 Que está sendo Desenvolvida Pela farmacêutica Chinesa Senovac Em parceria Com o Instituto Butantan Ligado ao governo Paulista Em resposta Pazuello Afirmou Que não descarta A compra Mas que o negócio Só será fechado Após o registro Do produto Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária Anvisa E se houver demanda Ele diz Que o preço Do produto Também será considerado O ministro estima Que a Anvisa Deve levar Até 60 dias Para a análise Dos imunizantes No encontro Feito por meio De videoconferência Dóia afirmou Que o governo Cobre o registro Para a Coronavac Mas fez investimentos De mais de 1,2 bilhão De reais No imunizante Desenvolvido Pela Universidade De Oxford Com o laboratório AstraZeneca Além de cerca De 800 milhões De reais Para ingressar No consórcio Covax Facility Tanto a vacina De Oxford Como os imunizantes Que integram O consórcio Não tem registro Na Anvisa Por que excluir A Coronavac Já que o procedimento Junto à Anvisa É igual ao da Covax E AstraZeneca Questionou Dória Ele disse que em outubro Ele disse que em outubro Pazuello prometeu a compra De 46 milhões De doses Da Coronavac Mas teve de recuar Após ser desautorizado Pelo presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Infelizmente O presidente Desautorizou o senhor Foi deselegante Em menos de 24 horas Impediu que a sua palavra Força impedida Perante governadores Disse Dória Em outro momento Da reunião Pazuello respondeu Que o investimento Na Covax Facility É para o desenvolvimento De vacinas As doses Só serão compradas Por meio do consórcio Após registro Na Anvisa Segundo Pazuello Ele ainda rebateu Dória Afirmando que a Coronavac Não é do governo paulista Mas do Butantan Se houver demanda Preço Vamos comprar Disse Pazuello Na reunião O ministro e Dória Já haviam discutido Mais cedo Na mesma reunião Quando Pazuello Pediu que Dória Respeitasse a ordem de fala E esperasse a manifestação De outros governadores O governador do Maranhão Flávio Dino Do PCdoB Também lembrou Que Pazuello Prometeu em outubro A compra de 46 milhões De dólares Da Coronavac No dia seguinte Porém Bolsonaro desautorizou O ministro E fez a sagu de recuar E negar a compra Se a Coronavac Foi aprovada A compra será mantida Questionou Dino Na resposta Pazuello Repetiu ao governador Que a compra Depende do registro Preço E demanda O que disseram Dória e Pazuello Na reunião Em reunião Dória Cobra o ministro da saúde Sobre a compra Da vacina Produzida pelo laboratório Chinês Sinovac Em parceria Com o Instituto Butantan Jumbo Ministro Eu sempre me tratei De forma educada De forma gentil E de forma fluida O senhor é testemunha disso Para a vacina Covaxacite Consórcio Internacional Coordenado pela OMS O governo federal Lançou um investimento De 2,5 bilhões de reais Dos quais o seu ministério Já destinou E pagou 830 milhões As vacinas Do consórcio O senhor Inclusive Anumerou E nomeou Todas elas Não foram aprovadas Pela Anvisa O ministério da saúde Também junto A AstraZeneca Anunciou um investimento De 1,284 bilhão De reais E já fez O pagamento De 1,284 bilhão Pela vacina A AstraZeneca E que igualmente Ainda não foi aprovada Pela Anvisa A vacina Do Coronavac Não teve nenhum investimento Do governo federal A vacina Também não foi aprovada Pela Anvisa O que difere Ministro da condição E a sua gestão Como ministro da saúde De privilegiar Doas vacinas Em detrimento De outra vacina É uma razão De ordem leológica É uma razão De ordem política Ou é uma razão De falta de interesse De disponibilizar Mais vacinas Sendo que o total O senhor mesmo Fez essa observação Na sua introdução Temos 300 milhões De doses de vacinas Para serem recebidas A partir de fevereiro Do próximo ano E vamos precisar De mais de 400 milhões Se é fato Que temos as vacinas Por que não iniciar A parte da vacinação Dos brasileiros E volta a perguntar Por que excluir A vacina Coronavac Já que o procedimento De um TAM Anvisa É exatamente igual Ao consórcio Covax E AstraZeneca Essas são as perguntas Mesmo O ministro da saúde Então rebate o governador E diz que os recursos São para desenvolver pesquisas Pazuello disse assim Obrigado governador É um prazer continuar conversando De forma educada E direta Como sempre fizemos Eu só precisava Atender as suas demandas Paralelas Que estavam acontecendo Mas vou bater ponto a ponto Número 1 Com relação a Covax Com relação a Covax Ela não é uma compra Nós não compramos 2 bilhões e meio De reais de vacinas Nós aderimos Ao desenvolvimento De nove vacinas E temos 800 milhões de reais Conforme o senhor colocou E o restante dos recursos Que é a compra Dos 40 milhões de vacinas Está reservado Para comprar a primeira vacina Que estiver registrada Em condições de compra Por aqui Então diferente De como o senhor colocou Nós não compramos Vacina Covax Facility Nós entramos em um consórcio E só pagamos a parte Do desenvolvimento da vacina João Dória Mas pagaram 830 milhões de reais Paz Sim Para o desenvolvimento Das vacinas Como um todo No amplo espectro Da HV Uma das entidades Que organiza Covax Facility Que é internacional Para que todos os países Do mundo Tenham as mesmas condições De comprar É uma posição do governo Não uma posição Do Ministério da Saúde Não compramos nenhuma vacina E não pagamos Nenhum centavo de vacina O governador de São Paulo Afirma que Pazuello Se comprometeu A comprar a Coronavac Mas depois Foi desautorizado Pazuello Diz que compra Depende de demanda E preço João Dória Pagou 830 milhões de reais Para o consórcio Covax Sem a vacina No seu Ministério Pagou a AstraZeneca 1,281 bilhão de reais Sem a vacina E a Coronavac Que é a vacina do Tantan Que já temos aqui Parcela considerável E que o senhor Na última reunião Com 24 governadores Anunciou que compraria 46 milhões de reais Infelizmente O presidente da república Desautorizou o senhor Foi deselegante com o senhor E em menos de 24 horas Impediu que a sua palavra Fosse mantida Perante os governadores Seu ministro Vai comprar a vacina Coronavac Sendo aprovada pela Anvisa Sim ou não? Pazuello Já respondi isso Já respondi a todos os governadores Quanto a vacina do Tantan Que não é do estado de São Paulo Tá, governador? É do Butantan Não sei porque o senhor Fala tanto como se fosse do estado É do Butantan O Butantan É o nosso fabricante De vacinas Do nosso país É respeitado por isso O Butantan Quando concluir seu trabalho Tiver a vacina registrada Avaliaremos a demanda Se houver demanda E houver preço Vamos comprar Volta a colocar para o senhor Que o MAU Memorando de Entendimento Ele não é vinculante Volta a colocar para o senhor Que o registro é obrigatório E havendo demanda Havendo preço E havendo Correto Todas as vacinas Todas as produções Serão alvo de nossa compra Coronavírus Oxford Publica resultados preliminais De fase 3 de vacina Em revista científica De acordo com um estudo Que ainda está em andamento A vacina mostrou eficácia Média de 70,4% Com até 90% de eficácia No grupo que tomou A dose menor Muito bem Só um momento Com licença Eu vou pegar a tampa Tá gente Muito bem Bom Tomar um paracetamol Estou com uma dor aqui Uma dor Na Se eu não me engano É na costela Alguma coisa assim Na costela Ou na Na bacia Sei lá Mas é aqui Paracetamol Vou tomar uma aguinha Isso aqui Vai ficar transparente Por causa do coma Chorona Só um momento Chorona virus Oxford Publica resultados preliminais De fase 3 de vacina Em revista científica De acordo com um estudo Que ainda está em andamento A vacina mostrou eficácia Média de 70,4% Com até 90% de eficácia No grupo Que tomou a dose menor A farmacêutica AstraZeneca E a Universidade de Oxford Fomos os primeiros A publicar Em uma revista científica Os resultados preliminais De teste da fase 3 da fase 3 da vacina contra a Covid-19 Os dados foram compartilhados nesta terça-feira dia 8 na revista científica The Lancet Um dos periódicos mais importantes do mundo sobre estudos científicos A publicação em revista científica significa que os dados dos testes foram revisados por outros cientistas e validados Entretanto, isso não significa que a vacina será aplicada imediatamente na população Antes, é preciso que órgãos reguladores do Reino Unido e do Brasil aprovem o imunizante De acordo com um estudo que ainda está em andamento A vacina mostrou eficácia média de 70,4% Com até 90% de eficácia no grupo que tomou a dose menor A vacina de Oxford é uma das quatro que estão sendo testadas no Brasil E foi aderida pelo governo federal A previsão é de que 30 milhões de doses devem ser entregues até o fim de fevereiro Além disso, estima-se que mais de 110 milhões de doses sejam produzidas no segundo semestre do ano que vem Eficácia em idosos Ainda de acordo com a publicação feita na Lancet A eficácia do imunizante de Oxford é entre idosos Um dos grupos de maior risco para a COVID não pode ser avaliada E só será conhecida depois de novas análises De acordo com cientistas, novas análises deste grupo serão necessárias Porque o número de voluntários nessa faixa etária que participaram do estudo foi muito pequeno Na análise de eficácia, os pesquisadores avaliaram a distribuição de 131 infecções Entre os grupos placebo e vacinados Mas somente 5 desses contaminados tinham mais de 55 anos O que tornou impossível uma análise estatisticamente significativa entre os mais velhos A eficácia da vacina em grupos de idade mais avançada não pode ser avaliada Mas havia poucos casos Os autores afirmam que esta análise será concluída no futuro Informam a nota de lença divulgada para a imprensa De acordo com Maren Voisey, um dos autores do artigo A insuficiência de dados entre idosos ocorreu porque o recrutamento de pessoas maiores de 55 anos começou mais tarde Para avaliar a eficácia da vacina, precisamos ter um número suficiente de casos de COVID-19 entre os participantes Para indicar que a vacina os está protegendo contra doenças Como o recrutamento de adultos mais velhos começou mais tarde do que em adultos mais jovens Houve menos tempo de acompanhamento para esses cortes E menos tempo para acumular casos de COVID-19 Isto significa que temos de esperar mais para ter dados suficientes Para fornecer boas estimativas de eficácia da vacina em subgrupos menores Afirmou o cientista A conclusão pode atrapalhar os planos do Ministério da Saúde De iniciar a vacinação no país entre profissionais de saúde e idosos Até esta segunda-feira, dia 7, a principal aposta do governo brasileiro é a vacina de Oxford Por causa de um acordo já firmado de fornecimento de 100 milhões de doses Segundo o cronograma apresentado na semana passada pelo Ministério A vacinação começaria em março com profissionais de saúde e idosos A partir dos 75 anos E seria gradualmente ampliada para idosos de outras faixas etárias A estimativa do Ministério é imunizar quase 30 milhões de doses Nas primeiras fases da campanha COVID-19 Joe Biden quer vacinar 100 milhões de americanos nos primeiros 100 dias de governo O presidente eleito dos Estados Unidos disse que no mesmo período Pretende incentivar o uso de máscaras no país para conter a disseminação da doença O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, dia 8 Que pretende vacinar contra COVID-19 100 milhões de americanos em seus primeiros 100 dias de governo No mesmo período ele pretende incentivar o uso de máscaras no país para conter a disseminação da doença Dizendo que imporá este acessório quando houver possibilidade Biden falou no anúncio de sua equipa à saúde Entre eles, Xavier Becerra Para o comando do Departamento de Saúde e Serviços Humanos E Anthony Fauci como assessor médico-chefe As coisas podem piorar antes de ficar melhores Na crise da COVID-19 nos Estados Unidos Alertou Biden em sua fala Ele disse que não podia prometer o fim da doença E se os primeiros 100 dias no poder Mas sim mudar o rumo em relação a ela no país Outra prioridade no início do governo Será levar as crianças de volta à escola E garantir que elas continuem a frequentar o ensino Biden também insistiu que o Congresso Chegue a um acordo para um pacote de estímulos fiscais E para que o democrata Ou equipar o democrata É apenas o começo do apoio projetado Exitou a necessidade de que seja bancado todo o custo Para levar as vacinas a todos os cantos do país Para cumprir sua meta de imunizar 100 milhões de pessoas Em pouco mais de 3 meses Diz que o presidente atual, Donald Trump Precisa comprar agora doses já combinadas com a Pfizer E com a Moderna Segundo Biden A crise de saúde é um dos desafios mais duros Que o país já enfrentou Mas os Estados Unidos conseguirão superar este momento Calendário de pagamento do IPVA 2021 É divulgado Quem pagar o valor integral Terá um desconto de 3% do imposto O governo do Estado do Rio de Janeiro Divulgou nesta terça-feira As datas de pagamento do IPVA de 2021 Para os veículos do Estado Quem pagar o valor integral Terá um desconto de 3% do imposto O vencimento da cota única e da primeira parcela Será no mesmo dia A partir do dia 21 de janeiro de 2021 De acordo com o número final da placa do automóvel O decreto que concede o desconto Foi publicado no dia oficial do Estado Desta segunda-feira Conforme a resolução publicada na terça-feira O IPVA deverá ser pago em cota única Em 3 parcelas mensais, iguais e sucessivas O primeiro vencimento da tabela Para os veículos com final de placa nº 0 Será no dia 21 de janeiro Tanto para o pagamento da primeira parcela Quanto para a quitação integral do imposto Já os veículos com final de placa nº 9 O vencimento inicial será no dia 3 de fevereiro As tabelas com os valores venais dos veículos Os veículos usados ao calcular o valor do IPVA 2021 Serão publicados em breve Pela Secretaria de Estado de Fazenda CFAES do Rio de Janeiro Como é feito o cálculo O IPVA é calculado aplicando-se as alíquotas 4% para carros flex 2% para a motos E 1,5% para carros movidos a GNV Aos valores venais dos veículos O tributo poderá ser pago Por meio de boletos bancários Que poderão ser emitidos nos sites do Banco Bradesco www.bradesco.com.br Ou da Secretaria de Estado de Fazenda www.fazenda.rj.gov.br O pagamento da guia de regularização de débitos GRD deverá ser efetuado em dinheiro E poderá ser realizado em qualquer agência bancária Além do GRD, os motoristas precisam pagar A guia de recolhimento de taxas Também obtida no site do Banco Que reúne as taxas do DETRAN RJ A de licenciamento anual E a de emissão do certificado de registro E licenciamento de veículo Geralmente, essas guias ficam disponíveis Na primeira quinzena de janeiro No site da instituição financeira Parlamentais negros do PSOL Convivem com ameaças de morte Vou comprar o mal 9mm e te matar Veio a dois deputados do partido Lidam com constantes ameaças Exposição de endereços pessoais E ofensas racistas A assassinato de Marielle E do motorista Anderson Gomes Completa mil dias Nesta terça-feira Ainda sem solução Veio a dois deputados do PSOL Convivem com ameaças de morte Em cartas Intiminação nas redes sociais Em dias expostos Em grupos de extrema direita Em ato para lembrar Os mil dias do assassinato De Marielle Franco E de seu motorista Anderson Gomes Parlamentais negros do partido Cobraram celeridade Na solução do caso E alertaram para as ameaças sofridas Estar no PSOL Com as lutas que desenvolvemos É um elemento de risco Para todas nós Afirma a deputada estadual Renata Souza Do PSOL Ex-candidata Que foi candidata A prefeitura do Rio Nas últimas eleições Eu tive meu endereço exposto Em redes bolsonaristas Em grupos de whatsapp De extrema direita Infelizmente a justiça do Rio Não entendeu isso como uma ameaça É simbólico também O nível de construção A Marielle Que não teve nenhuma ameaça formal Foi assassinada Não podemos subestimar Qualquer tipo de ameaça Completa a parlamentar Que também é a cria da Marielle Trabalhou no mandato de Marielle Talia Petroni Deputada federal Mudou-se do Rio Após seguir as ameaças Ela precisou receber Escolta da polícia Durante seu período De licença maternidade Na última segunda-feira A deputada PSOL Declarou ter recebido um e-mail Com o conteúdo racista E a ameaça de morte A mensagem é semelhante A recebida pela veia Do eleito Niterói Beni Brioli Se você não renunciar ao mandato Vou comprar uma pistola 9mm No Morro do Engenho Aqui no Rio de Janeiro E uma passagem Só digida para a Niterói Ou Brasília E vou te matar Eu já tenho todos os seus dados E vou aparecer aí na sua casa Diz o autor do e-mail Depois de meter uma bala Na sua cara E matar qualquer um Que estiver junto com você Vou meter uma bala Na minha cabeça Talia e outros parlamentares negros Têm recebido o mesmo tipo de ameaça Foram quatro vereadores De diferentes partidos Que receberam cartas Muito semelhantes Com ameaças de morte De cunho racista Ou transfóbico Além da prefeita eleita De Bauru, São Paulo Soelen Rosindo Patriota A agência está em contato Com as instituições policiais Exigindo investigação Diz Talia Servidores da Polícia Federal Têm se dedicado A apresentar alguma análise De risco A denúncias que chegaram Nós juntamos essa última ameaça Que é de um cunho diferente Da anterior Para que se investigue O Brasil tem características De grupos neonazistas Integralistas Organizados Na minha cidade Em Teói Mataram No Nordestino E tem um inquérito Investigando grupos neonazistas É preciso denunciar Completou a deputada federal A deputada estadual Mônica Francisco Também recebeu ameaças E registrou queixo Na Polícia Civil do Rio Todas as denúncias De incidências de segurança Foram reportadas Em boletins de ocorrência A 19ª Delegacia Policial Na Tijuca Um policial me perguntou Se estavam com um pedaço De pau na mão Diz a voz De meninos mortas Na Baixada Familiares De Emili Vitória Silva dos Santos De 4 anos E de Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos De 7 anos Mortas Na última sexta-feira Dia 4 Prestaram depoimento Na tarde Desta terça-feira Familiares De Emili Vitória Silva dos Santos De 4 anos E de Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos De 7 anos Mortas Na última sexta-feira Dia 4 Prestaram depoimento Na delegacia de homicídios Da Baixada Fluminense De HBF Na tarde Desta terça-feira Na saída Lídia Moreira da Silva Santos Avó de Rebeca Beatriz E tia de Emili Vitória Diz que foi questionada Por um policial Se as meninas Tinham algo na mão É um Duas meninas De 4 e 7 anos Brincando na calçada De casa Na sexta-feira 8 horas da noite Aí um policial Me chamou no canto E me perguntou Se as meninas Estavam com algum Pedaço de pau na mão Sobre o inquérito O advogador Trimondego Da Comissão de Direitos Humanos Da OAB Disse que não foi passado nada E que não sabe Detais do laudo cadavérico Este foi o segundo dia Em que parentes Testemunhas do caso Prestaram depoimento Nesta segunda-feira Dia 7 Alexandre Luiz Santos Pai de Emili Esteve na DHBF Antes de prestar depoimento No início da tarde Lídia falou com a imprensa E afirmou Que os tiros Que mataram os meninos Partiam da Polícia Militar Só queremos justiça Que o culpado Pague Seja quem for Infelizmente Foi um policial militar Vi o carro da polícia Atirando em direção A minha rua Assim que desci do ônibus E em seguida Eles arrancaram Quando cheguei ao meu portão E vi a minha sobrinha Com um tiro na cabeça E minha neta Caída no quintal Quem socorreu a gente Foi uma Kombi De um rapaz Que vende ovos Estava passando na hora A polícia Sequer prestou socorro Relatou Confiamos no trabalho Da polícia civil Para descobrir Quem de fato Cometeu este crime Todas as testemunhas Apontaram Que os tiros Partiram da viatura Da polícia militar Que estava na esquina Cerca de 50 metros Para essas meninas Descobrir Quem foi o policial Que atirou É papel Da divisão De homicídios E nós confiamos Completou o mandeiro Ainda segundo O advogado Uma testemunha Em específico Que já prestou depoimento Teria visto O policial Que atirou Ela não identifica O policial Mas viu a posição Que ele estava E descreveu Como tudo aconteceu É um depoimento chave Temos outras testemunhas A rua estava cheia No dia Eram 8 horas da noite De uma sexta-feira De calor E tinha muita gente Na rua Idosa morre Após esperar 12 dias Por leite e UTI Para Covid-19 No Rio Dilma Miranda Chegou a ficar 6 dias Em uma cadeira No hospital Da Andaria Segunda filha A paciente Dilma Miranda De 61 anos Morreu na madrugada Desta terça-feira Durante o processo De transferência Do hospital Do hospital Do hospital Ronaldo Gasola Após esperar Por 12 dias Um leito De unidade De tratamento Intensivo Para Covid-19 A idosa Chegou a ficar Seis dias Do seu período De internação Em uma cadeira Mesmo com todos Os sintomas Compatíveis Para a doença Valquira Miranda Da filha de Dona De uma conta Deu a entrada Deu a filha De um momento Mais sentido A fila Para a enfermaria No entanto Não é a solução Para o caso De Dona Dilma Segundo Valquira A ida Para a enfermaria A idosa Que tinha dado De entrada No andar E com problema Vascular Apresentava Falta de ar E precisou Até de oxigênio Para realizar Um exame Diante da gravidade Do caso De Dilma A filha Recorreu A defensoria Pública Para entrar Na justiça E garantiu O acesso Da mãe A UTI Depois De três liminais A família Teve um parecer Favorável E passou A guardar Um leito Em uma unidade De tratamento Intensiva A transferência De acarir Para o hospital Ronaldo Gasol Em acarir Também na zona norte Aconteceu na noite De segunda-feira No entanto A filha afirma Que não foi avisada Sobre procedimento Pela unidade de saúde O hospital Em nenhum momento Me ligou Fiquei sabendo Que ela iria ser transferida Por conhecidos Que trabalham no hospital Quando fiquei sabendo Imediatamente Foi para o hospital Para acompanhar a transferência Chegando lá Minha mãe teve A primeira A parada cardíaca Dentro da ambulância Dentro do hospital Eles viram Que a gente estava lá E ficavam nervosos E a todo instante Eles tentavam reanimá-la E mesmo assim Saiam com ela Neste estado E foram para o Ronaldo Gasol Relata Valquí A jovem E o irmão Seguiram Atrás da ambulância Acompanhando a transferência Lá em Acarir Eles ficaram 50 minutos Com a mãe Em uma sala Depois Eles vieram nos contar Que ela havia sofrido Duas paradas cardíacas Uma no Andari E outra no Ronaldo Gasol Completa a filha Valquí Valquí Dilma Miranda Deu entrada No hospital Municipal Ronaldo Gasol Às 15 para 1 da tarde Digo Às 15 para 1 da manhã Levada em ambulância Separada Ou melhor Levada em ambulância Avançada Proveniente do hospital Federal Do Andari Estava com um quadro gravíssimo Extremamente instável Sendo relatado Pelo médico Que acompanhava a transferência Que sofreu Uma parada cardiorrespiratória Dentro da ambulância Revertida pela equipe De acordo com a saúde A paciente Foi recebida Na sala Do time De resposta rápida Do Gasol Onde foi feito Todo o possível Para estabilizar o quadro Infelizmente Apesar de todos os recursos A estabilização Não foi possível E a senhora Dilma Sofreu uma segunda parada Cardiorrespiratória Falecendo a 1h32 A 1h32 Amanhã Desta terça-feira Dia 8 de novembro A direção do hospital Municipal Ronaldo Gasol Lamenta o falecimento Da senhora Dilma E está à disposição Da família Para mais esclarecimento Sobre o atendimento Prestado na unidade Completou Operação Prende milicianos A Muzema E Rio das Pedras Além dos criminosos A operação Busca prender Um arquiteto Responsável Pelas obras legais Da milícia A polícia civil Ministério Público Do Rio Prendeu na manhã Desta terça-feira Dia 8 Sete pessoas Ligadas à milícia Que atua na Muzema Rio das Pedras E bairros vizinhos A zona oeste do Rio A operação Stern Visa cumprir Nove mandatos De prisão E busca E apreensão Segundo a denúncia Do MP A quadrilha É responsável Por explorar Inúmeras atividades Ilícitas Principalmente A exploração imobiliária E clandestina Entre os presos Na operação Desta terça Está um homem Suspeito De chefear a milícia Taylon de Alcântara Pereira É filho De um ex-policial militar Citado na CPI Das milícias Em 2008 Expulso Da polícia Em 2008 E que está preso Ele foi localizado Em um condomínio de luxo No recreio dos bandeirantes As investigações Apontam Que ele assumiu O posto de chefe Do grupo paramilitar Após a prisão Do pai Os outros presos São O policial militar Rony Pessanho de Oliveira Gilberto Silva Lobac E Carlos Magalhães Antunes Estes três Seriam responsáveis Pelo núcleo De segurança Da quadrilha Além de Clodoaldo Dias Godinho E Cleiton Luiz Vieira Que integra O núcleo imobiliário Atuando na ocupação O solo Execução de obras Locação Entre outras Investigação A investigação Foi iniciada Em abril de 2019 Pela Delegacia De Repressão As ações criminosas Organizadas Draco Entre as operações Intocáveis 1 Intocáveis 2 E conseguiu Identificar A integrância Da mesma organização Criminosa Que até então Incógnitos Permanecem Explorando diversas Atividades ilícitas Especialmente A exploração imobiliária E clandestina Na região A Draco Iniciou uma investigação Pouco antes Do desabamento Dos edifícios Na Musema Por conta Do fato trágico A investigação Acabou focando Um pouco Na questão As construções Irregulares Explicou Promotor Marcelo Inter A denúncia Ressalta O enorme perigo Social Destes empreendimentos Que se destinam A habitação De milhares de pessoas Sem qualquer espécie De capacitação técnica Controle Ou garantia Acerca da Igidez das obras E construções Exemplo deste risco É a tragédia Ocorrida em 12 de abril De 2019 Na qual Dois edifícios Irregulares Situados no condomínio Figueiras Desmonaram na região Da Musema Levando abaixo 24 vidas Em seus contos Polícia Civil Prende gerente de drogas Ligada a milícia De Nova Iguaçu Criminoso Integrava uma facção Criminosa Que está se aliando A milicianos Em diversos pontos Do estado Para formar Uma narcomilícia A força-tarefa Da Polícia Civil Por meio Da divisão de capturas Da Polícia Interestadual DC Polinter Prendeu nesta terça-feira Maicon de Oliveira Nascimento Conhecido como Gordão Ele é apontado Como gerente Do tráfico Da comunidade Em Ferninho Nova Iguaçu Na Baixada Fluminense Contra ele Foi cumprido Mandado de prisão Preventiva Pelo chefe De homicídio Segundo as investigações O criminoso Integrava uma facção Criminosa Que está se aliando A milicianos Em diversos pontos Do estado Para formar Uma narcomilícia Por sua vez A milícia Que atua Na região Está se aliando A traficantes Da quadrilha Em busca De expandir territórios E explorar Diversos serviços Como transporte alternativo Fornecimento de internet E venda de botijões De gás Entre outros As informações Apontaram Que o criminoso Em companhia De outros dois Traficantes Da comunidade Executaram Uma vítima Com diversos tios Em plena luz do dia No dia 19 de setembro Do ano passado Dentro da localidade PM De todas as pedras Em Inamuzema Em Inamuzema O policial militar Rony Peçanha de Oliveira Conhecido como Caveira O neguinho do Bop Ostentava a vida de luxo Nas redes sociais É ele Quem aparece Em uma fossa Sentada em uma moto E ao lado De uma BMW Que custa mais de 200 mil reais O veículo Foi aprendido Pelos agentes Peçanha Já foi do Batalhão De Operações Especiais E atualmente Estava lotado No 41º Batalhão De Polícia Militar Em São Gonçalo Segundo investigações Ele comandava A segurança Do grupo militar Por ter essa expertise No que se refere As ações táticas Ele orientava Os membros Da milícia De como se portar Num manuseio De arma de fogo Na condução Do dia a dia E nas cobranças Que eram realizadas Armadas Naquela região Explica o delegado William Pena Titulado da delegacia De repressão As ações criminosas Organizadas E inquéritos especiais Traco Segundo as investigações O policial militar Usou um fuzil Para intimidar uma vítima E exigir pagamento De 50 mil reais E a entrega De 4 imóveis Que eram usados por ele Caso contrário A vítima E seus familiares Seriam assassinados Em depoimento A testemunha contou Que realizou Duas transferências bancárias Para a conta Pessoal do policial Uma no valor De 15 mil E outra No valor De 9 mil Ao todo 9 pessoas Fomos denunciadas 7 pessoas Fomos presas Além do policial militar Os agentes Conseguiram prender Taylon De Alcântara Pereira Apontado Como chefe Da milícia Taylon É filho De um ex-policial militar Citado na CPI Das milícias Em 2008 Expulso Da polícia Em 2008 E que está preso Ele foi localizado Em um condomínio de luxo No recreio dos bandeirantes Ele assumiu A frente da milícia Depois da prisão No pai De acordo com a polícia civil E o ministério público Além da prática habitual Da milícia Como cobrança de taxas Exploração de venda de gás Internet Esteve a cabo O grupo é responsável Pela construção imobiliária Ilegal Naquela região Cresce a lista De secretários Do governo De Dudo Paes Para a pasta De desenvolvimento econômico E inovação E simplificação Chico Bulhões Estamos montando Estamos montando Uma equipe Que sabe Conhece E acredita Enormemente No potencial Dessa cidade O Rio É um lugar Muito especial Friso o prefeito eleito O prefeito eleito Eduardo Paes Do DEM Anunciou nesta terça-feira Novos nomes Que integram A sua equipe de governo Para a pasta De desenvolvimento econômico E inovação E simplificação Chico Bulhões O anúncio foi feito Durante o evento Para empresários Embaixo dessa secretaria Desenvolvimento econômico E inovação E simplificação Nós vamos ter Todos os setores De fiscalização Da prefeitura Não queremos mais Que aqueles Que querem investir Na cidade Tendo que fazer Gincana Dentro do centro Administrativo Centro da cidade Se deslocando De um andar Para o outro De um prédio Para o outro Uma sala Para a outra Com protocolo Essas loucuras Que as pessoas Do setor privado Passam Detalhe a paz Bulhões Deu o tom De como vai encarar O projeto Como titular da pasta Quero que o Rio Seja o número 1 Não tem nenhuma razão A segunda Maior cidade do país O segundo maior PIB Do país Não está voando Claro que o mundo Hoje vive o desafio Da panda E minha Todos nós Nos unindo Para passar isso Mas não tem Nenhuma razão Para a gente Passar apenas Que a gente Tens de ser Só a cidade da festa E não é Nós somos a cidade da festa Também Mas somos um lugar Incrível para morar E a gente Tem de ser Um lugar incrível Para fazer negócio Esta é a nossa missão E a gente Vai estar sempre aberto Sempre ouvindo Com muita ética Com 100% de transparência Que vai ser a palavra de ordem Mas trabalhando Para essa simplificação E para que todo mundo Possa ficar no Rio Voltar para o Rio Que é o que a gente quer Defende ele O democrata Também confirmou O advogado Eduardo Cavalier E para a Secretaria De Meio Ambiente Mais uma pessoa Jovem e inovadora Disse o prefeito Eleito sobre um novo secretariado Que tem mil e seis anos Na mesma pasta O economista Sérgio Besserman Atuará como Subsecretário De Mudanças Climáticas Quero deixar muito claro Tenho muito orgulho Dos meus dois mandatos Como prefeito Dessa cidade Mas quero afirmar Que nosso melhor governo Está por vir Nós não seremos Administradores de crise Não andaremos Olhando para o lado Ou para trás E sim para a frente Estamos montando Uma equipe Que sabe E conhece E acredita enormemente No potencial Dessa cidade O Rio É um lugar muito especial Frio do prefeito Eleito Paz afirmou Que o deputado estadual Jorge Felipe Neto Assumirá a Secretaria Municipal de Trabalho E disse que Nesta quarta-feira Deve terminar De anunciar Seu secretariado Na segunda-feira Foram anunciados Marcos Faustini Para a cultura A filha do ex-prefeito Cesar Maia Irmã gêmea Presente da Câmara Federal Rodrigo Maia Daniela Maia Para Rio Tour E Cristiano Beraldo PSDB Para a secretaria De Turismo Modelo Que foi encontrada Morta Estava envolvida Com esquema de pirâmide O corpo de Alexis Sharkey Foi encontrado Na beira de uma estrada No dia 1º de dezembro A influenciadora Alexis Sharkey Foi encontrada Morta Na beira de uma estrada Ou Alexis Sharkey Foi encontrada Morta Na beira de uma estrada Nos arredores Da cidade de Houston Nos Estados Unidos Apesar do caso Ainda estar sendo Investigada Por representantes Do departamento Policial da cidade A imprensa norte-americana Divulgou que Alexis Estava envolvida Com esquema de pirâmide Financeira Nos anos Que antecederam Sua morte A informação Foi divulgada Pelo site Do canal de TV Fox News De acordo com a imprensa A modelo Atuava como consultora Do grupo de Meleza Monar Que é investigado Pelas doidades Por esquema de pirâmide Financeira E fraudes Porém Aparentemente Esse não é o único Problema da empresa Que também é alvo Das reclamações De clientes Que alegam Quedas de cabelo Irritações Na pele Causadas Supostamente Ocasionadas Por uso Dos produtos Do grupo Ao noticiar A morte A Alexis Os canais Norte-americanos Disseram Que o corpo Da modelo Estava nu Mas Sem marcas Visíveis E foi encontrado Próximo A um hotel O divórcio Ao marido Tom A mãe Dela Stacey Rabinow Acrescentou Afirmando Que Alexis Saiu do apartamento Em que vivia Com o marido Dois dias Antes do desaparecimento Após ser relacionado Com o sumido Da esposa Tom Escreveu Em uma rede social Enquanto Alguns de vocês Estão nos ajudando A encontrar O meu mundo E aprecio Essa ajuda Caio em amor Alguns Estão perdendo Tempo Falando Outras coisas Basicamente Por cair Se a minha esposa Visse Isso Ficaria desapontada Com vocês Vocês deveriam Sentir vergonha Dudo Paz Dudo Paz A unci irmã gêmea De Rodrigo Maia Para a presidência Da RioTour Daniela Maia Assumirá a pasta Responsável Pela organização Do carnaval Paz afirmou Que folia De julho De 2021 Será a maior Festa da história A nova leva De secretários Anunciada Pelo futuro Prefeito Eduardo Paes Do DEM Mistura nomes técnicos Como o de Março Faustini Para a cultura E alianças Estratégicas Para a gestão Filha Filha do ex-prefeito Cesar Maia Irmã gêmea Do presidente Da Câmara Federal Rodrigo Maia Daniela Maia De 50 anos Foi a escolhida Para assumir a presidência Da RioTour Responsável Pela organização Do carnaval Incluída nesta segunda Feira Paz projetou Que a folia De julho De 2021 Essa é a maior Festa Da história Do planeta Entra uma pessoa Com experiência E que tem O desafio De cuidar Do meu coração Que é o carnaval A gente vai Entra uma pessoa Com experiência E que tem O desafio De cuidar Do meu coração Que é o carnaval A gente vai Se Deus quiser Em julho Realizar a maior Festa Da história Do planeta Celebrando o Rio E a alegria Disse Paz A futura Presidenta Da RioTour Terá a difícil Tarefa De organizar O atípico Carnaval Em pleno Inverno Por conta Da panda Emia Ela afirmou Que ainda Irá debater As melhores Saídas Para evitar Uma folia Irregular Em fevereiro Sem os cuidados Necessários Eu acho Que temos De esperar Vai haver Carnaval Mas com todas As preocupações Relacionadas Com o que A gente está Vivendo Fevereiro Não teremos Foi transferido Para julho Vai ser Uma festa Belíssima Vamos tomar Os cuidados Necessários E julho É o prazo Perfeito Para organizarmos Tudo Afirmou Daniela Que ainda Deve Discutir A verba Destinar As escolhas De samba Polêmicas Durante A gestão Da própria Prefeito Marcelo Frivela A realtor A realtor A realtor Também foi epicentro PSDB PSDB Terrapassa Do turismo Eduardo Paes Também anunciou Cristiano Beraldo O quadro PSDB Carioca Capazes Secretarias Do Turismo Ao anunciá-lo O prefeito Eleito Fez cumprimento Ao presidente PSDB Fluminense Paulo Marinho E ao governador São Paulo João Dória Júnior Paes Projetou Que o estado Paulista Será aliado Político E fundamental Na retomada Do turismo São Paulo Será enorme Parceiro Político Do Rio Principalmente No turismo Tenho certeza Que o Rio Vai receber De braços Aberts Os paulistas Que quiserem Passar aqui O seu verão Apesar dos problemas Essa cidade Continua incrível Maravilhosa Vamos ter Com os cuidados Da panda Emia Um grande número De paulistas Já agora Em dezembro E janeiro Diz Nome técnico Na pasta Da cultura Produtor cultural Criado na comunidade Cesarão E Santa Cruz Marcos Falchini De 49 anos Foi anunciado Como secretário De cultura Ele é próximo De paz Há quase 10 anos E será responsável Por retomar O protagonismo Da pasta A ideia Do futuro secretário É territorializar Os investimentos E dar atenção Especial Aos povos cultuais Da periferia Da cidade A cultura Pode ajudar O desenvolvimento Da cidade Pensar De maneira Territorializada É a primeira missão No primeiro ano A cultura Abriu minha cabeça Enquanto jovem No Cesarão E toda a minha trajetória É fruto Da cultura E da ação social Vamos fazer Uma secretaria Participativa É um desejo Do prefeito Afirma Faustino A situação Na secretaria É ruim Bem precária Mas a ideia Do prefeito É lançar Um programa De auxílio Aos produtores Da cultura Prejudicados Pela panda Emia Temos uns dias Para desenhar O projeto Completou O futuro secretário Além de Daniela Maia Da RioTour Cristiano Beraldo Do turismo E Marcos Solchini Da cultura Paz também Ano Seu Wagner Coi Para a subprefeitura Da Grande Tijuca E Rodrigo Toledo Para a subprefeitura Das ilhas Do governador Do fundão Em Paquetá Nos próximos dias O futuro prefeito Deve oficializar Jorge Felipe Neto Do PSD Para a secretaria Do trabalho E Chico Bulhões Do novo Para a secretaria De desenvolvimento Econômico Na coluna Do servidor De Paloma Saavedra É absurdo Que Crivella Queira Legitimar A prática Dos guardiões De Sarcílio Morta Veia Do Sol Cesar Maia Do DEM Apresentar Um projeto Assustar Decreto Prefeito Publicado Ontem No dia Oficial Que proíbe Servidores Fazerem Críticas Públicas Ao governo Junto Com Cesar Maia Do DEM Veia Do Tarcísio Morta Do Pissol Tenta Barra Decreto Publicado Na terça Feira No dia Oficial Do Rio Pelo Prefeito Marcel Crivella Do Republicano Que proíbe Servidores De criticarem A administração Pública Ou seja O governo Para a Mota O ato É a Legitimação Da Prática Dos Guardiões É um absurdo Que no final De uma desastrosa Gestão Reprovada Pelos Cariocas Nas eleições Crivella Que é Legitimar No Código De Ética Dos Servidores A prática Que ficou Conhecida Como Guardiões Intimidação E Assédio Sobre quem Decide Denunciar Os Erros E Abusos Da Prefeitura Declarou Parlamentar Sóculo Maia Afirmou Que o decreto É abusivo E institucionaliza O assédio Moral Serviço Público Municipal Feira Leões São Diagnosticados Com Covid-19 Na Espanha Leões Dos Zoológicos Barcelona Capital da Catalunha Na Espanha Foram Diagnosticados Com Covid-19 No total 4 animais Foram Infectados Um macho De 4 anos E 3 fêmeas De 16 Eles tiveram Problemas Respiratórios Graves No mês passado Mas a informação Só foi Confirmada Na última Terça-feira Dia 8 de Dezembro De 2020 Dois Cuidadores Do zoológico Foram Diagnosticados Com Covid-19 Ao mesmo tempo A suspeita É de que Um deles Que era Assintomático Tenha passado Vils Aos animais Julio Mauri Diretor Interina Do zoológico De Barcelona Diz Que os Leões Tiveram Sintomas Semelhantes Ao de Um resfriado Eles Receberam Um tratamento Com antiinflamatórios Já estão Curados O zoológico De Barcelona Está colaborando Com especialistas Internacionais Da Europa E do zoológico Do Bronx Em Nova Iorque Onde um caso De Sorana Vils Foi detectado Em um tigre No final de março No final de março Aos animais No final de março Vils Tiveram No final de março Sous-titrage No final de março No Brasileirão de 2019, Marcão teve aproveitamento semelhante ao de Odaí Helman. Auxiliar assume comando após o treinador aceitar ofertas em milhares aves. A saída de Odaí Helman vem sendo consagrada por alguns torcedores do Fluminense como um grande balde de água fria no atual momento do Clube Caioca. Vivendo um momento bom no Brasileiro, em quinto lugar, o tricolor terá de manter a boa campanha sem o seu treinador para chegar até a Libertadores. No entanto, se analisarmos o desempenho do auxiliar Marcão no comando do Fluminense no ano passado, os torcedores do tricolor podem ficar esperançosos. O rendimento do jogador foi bem semelhante ao de Odaí no Campeonato Brasileiro. Em 2019, Marcão assumiu o Fluminense em uma situação bem indiferente da atual. Naquele momento, o tricolor estava na 16ª colocação, apenas uma posição fora da zona de abaixamento. O auxiliar comandou a equipe Caioca em 17 jogos, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Com aproveitamento de 52,9%. O Clube das Anjeiras acabou terminando a competição na 14ª colocação. Sob o comando de Odaí Hellman, o Fluminense entrou em campo em 24 partidas no Brasileiro, venceu 11 jogos, teve 6 empates e 7 derrotas. O aproveitamento da equipe Caioca com o treinador é de 54,2%. No entanto, o aproveitamento do auxiliar no ano passado garantiu o tricolor entre os 6 melhores e o Brasileiro de 2020. Em quinto lugar, a equipe Caioca tem aproveitamento inferior ao do Palmeiras, mas tem um jogo a mais do que o Verdão. Por pedido de vista de futebol, o Vasco deve manter pinto até o Clássico contra o Fluminense. Duelo acontece no próximo domingo, em São Januário. Apesar da pressão bastante grande nos bastidores do Vasco, o Clube Caioca decidiu manter o treinador Ricardo Sapinto ao menos até o Clássico contra o Fluminense no próximo domingo. De acordo com informações do portal Esporte New Mundo, o posicionamento do vice de futebol José Luiz Moreira foi decisivo. O dirigente entende que Ricardo Sapinto ainda não teve tempo para implementar a sua filosofia de jogo. Além disso, existe a consideração pelo fato do treinador ter aceitado o desafio de aceitar ou de deixar Portugal para iniciar um trabalho com a temporada na metade e em meio a uma Panda Emia. Com 24 pontos na zona de abaixamento, a pressão sobre o treinador aumentou muito após a eliminação na sul-americana e a goleada no último domingo para o Grêmio no Brasileirão. Galvão tentou reverter a saída de Municir do grupo Globo para o São Paulo. Ex-técnico vai retornar ao clube em que é ídolo. A decisão de Municir de voltar ao futebol São Paulo pegou todos de surpresa na Globo. De executivos a profissionais dos bastidores da emissora, não esperava uma saída do ex-treinador para voltar a trabalhar no tricolor. Quando a informação basou em primeiros executivos, estavam começando a reunião com Municir para falar sobre o assunto e fazer o profissional mudar de ideia. Mas ele já estava decidido. As informações são do de primeira UOL. Com nada, o Galvão Bueno, amigo dos técnicos, também conversou e tentou convencer o ídolo tricolor, continuando o grupo Globo na última segunda-feira. Apesar de desejar que o companheiro ficasse, entendeu que Municir sente falta do dia a dia do futebol. A Globo deixou as portas abertas para um retorno futuro de Municir Ramalho, que estava na emissora desde 2016 e tinha contrato até 2020. Esse é a coordenadora de futebol, o caso Júlio Casais, que é o favorito, ganha a eleição para a presidência de São Paulo, que ocorre neste sábado. PSG Istambul abandonou um gramado após quarto árbitro ser acusado de ofensas racistas. A partida da Liga dos Campeões foi suspensa pela UEFA. A partida entre Paris Saint Germain e Istambul, Basak Serri, pela Liga dos Campeões, na tarde desta terça-feira no Parque dos Príncipes, protagonizou um momento histórico. Após o quarto árbitro, Sebastiano Colesco, ser acusado de ofensas racistas contra Pierre Uebo, ex-atacante e membro da Comissão Técnica da Equipe Turca, as duas equipes optaram por abandonar o campo de jogo no início do primeiro tempo. A partida foi suspensa e remarcada pela UEFA para esta quarta às 5h às 3h da tarde, pelo OAS Brasil. A confusão começou aos 13 minutos, quando o atacante senegalês, Dembabá, ficou indignado com as palavras de Colesco, e começou a reclamar intensamente, acusando-o de ofensas racistas. O jogador foi expulso, o que lhe causou ainda mais revolta. Você nunca disse esse cara branco. Você diz esse cara. Então por que você está mencionando o cara preto? Você tem que dizer esse cara. Por que? Questionou Dembabá, irritado em vídeo feito pela transmissão da partida. Racistas não passarão. O quarto árbitro da partida entre Paris Saint Germain e Istambul, Basak Serri, e insultou de forma racista o jogador Dembabá, e os times não deixaram barato. Todos se retiraram do campo, as duas equipes, e o jogo foi interrompido. Foi o que disse a conta do Twitter, Carta Maior, cuja conta é arroba cartamaior. Segundo veículos de imprensa que estavam presentes no estádio, a confusão começou após o hotel brasileiro Rafael do Istambul receber cartão amarelo. O banco da equipe turca não concordou com a punição e reclamou. Foi então que o quarto árbitro, Sebastiano Colutescu, teria dito ao EBO. Vai embora seu preto! A UEFA chegou a remarcar o início da partida para as 6 horas da tarde. O PSG chegou a ir para o túnel de acesso ao gramado, mas o Istambul, Basak Serri, se recusou a entrar em campo. O clube chegou a se manifestar no Twitter, repudiando o corrido. Foi o que disse a conta do clube Istambul Basak Serri, cuja conta no Twitter é arrobaibfk2014. Desligamento de Domenech completa um mês, mas o premiador ainda não assinou rescisão com o Flamengo. O departamento jurídico brunegro negocia com os representantes do catalão a forma de pagamento e redução do valor da multa, avaliada em 1,8 milhão de euros, cerca de 11,4 milhões de reais. Desde o desligamento do Flamengo, Domenech está no Rio de Janeiro e aguarda o desfecho para poder assinar sua rescisão com o clube da York e se desligar de maneira contratual. Enquanto isso, o catalão mantém o silêncio e não concede entrevistas. Mas, segundo uma boa reportagem, Domenech não está nada feliz com a forma em que o rubro negro está lidando as tratativas. Domenech foi desligado do Flamengo após 98 dias da chegada. Ao todo, ele comandou o rubro negro em 24 jogos, tendo 14 vitórias, 4 impasses e 6 derrotas. Apesar da boa campanha, o catalão não conseguiu extrair o melhor do time e viu o setor defensivo sofrer 36 gols, o que irritava a grande parte da torcida. Dia de saída, Odair Helman se despede do elenco tricolor. Técnico que irá comandar, Walsall, da área saudita, vai ao CT e agradece aos jogadores pelo desempenho nas 50 partidas. A reapresentação do elenco do Fluminense após a vitória sobre o Atlético Paranaense, sábado, foi uma marcada pelo clima de despedida. Odair Helman foi ao CT, Carlos Castilho, na terça-feira, para assinar a rescisão do contrato e teve o último contato com os jogadores, antes de embarcar para os Emirados Árabes Unidos, onde assumirá o Al Walsall. O treinador agradeceu aos atletas pelo empenho ao longo dos 11 meses de trabalho e se despediu dos interesses da comissão técnica fixa do tricolor. Juntou Odair, o auxiliar técnico, Walsall, que também deixava o Fluminense, uma clube árabe. Contratado em dezembro de 2019, Odair Helman deixou o tricolor após 50 partidas e com um aproveitamento de 56%. No total, foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Apesar das eliminações precoces na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o treinador foi vice-campeão caioca e deixou o Fluminense na quinta posição do brasileiro, dentro da zona de classificação para a Libertadores. Para o lugar de Helman, a diretoria optou por uma solução caseira e Marcão, que comandava a equipe sub-23, assumirá a equipe até o fim da temporada, em fevereiro de 2021. Seu primeiro desafio será o clássico contra o Vasco, domingo e em São Janai. As primeiras informações sobre os valores que Odair Helman, a venda e a maionese, é que o Odair Helman receberia o anual Wasser, da Arábia Saudita, eram de 6, não, peraí, dos Emirados Árabes, né? As primeiras informações sobre os valores que Odair Helman receberia o anual Wasser, da Arábia Saudita, é um de 600 mil reais, mas a Rádio Globo informou que os vencimentos do treinador são, na verdade, de um milhão de reais. Com o contrato de um ano e meio, Helman e Dulac receberão somados mais de 25 milhões de reais na passagem pelo Clube Saudita. O clube mais rico de Dubai, Walsel, paga os atletas em dias. Os brasileiros que chegam moram em um bairro com infraestrutura de primeira qualidade. Pelo bom momento do Fluminense no Brasileiro, o presidente Mario Bittencourt tentou convencer o Odair ampliando o contrato técnico em vão. Atacante Uruguai está na mira. O jogador admitiu vontade de retornar ao futebol brasileiro. De olho no mercado para a próxima temporada, o Fluminense sondou o ex-atacante do Internacional, Nico Lúpez, que atualmente defende o Tigres do México. Além do tricolor das Langeias, o São Paulo também está de olho no Uruguai. As informações são da ESPN. Segundo o portal, o clube paulista está disposto a trocar tejas e tem vantagem na negociação. Além disso, uma das maiores experiências do Fluminense é o fato do ex-técnico Odair Helman já ter trabalhado com atacantes no Internacional. Com a saída do comandante, a situação ficou mais complicada. Na atual temporada, Nico Lúpez tem 6 gols em 11 jogos disputados pelo Tigres no Campeonato Mexicano. Mas, amarga a reserva no time colombiano pelo técnico Brasileiro, Tuca Ferretti. Treinador da seleção argentina na Copa de 2014, morre aos 66 anos. Alejandro Sabella passou mal no dia da morte de Diego Maradona. O ex-trenador da seleção argentina, Alejandro Sabella, morreu nesta terça-feira aos 66 anos. Ele comandou a equipe duas vezes campeã mundial na Copa de 2014. Bom, a seleção foi vice-campeã, perdendo a final para a Alemanha na prorrogação no Maracanã. Alessandro Sabella passou mal no último dia 25, dia que Diego Maradona, maior ídolo do futebol argentino, morreu. Ele ficou hospitalizado depois de sofrer complicações causadas com uma arritmia cardíaca. Para piorar, Alejandro contraiu um vírus na unidade hospitalar e precisou ser transferido para a unidade de tempo de terapia intensiva. Além de treinador, Sabella também foi jogador de futebol. Ele teve passagem pelo Grêmio nos anos 80 e também defendeu a seleção argentina como atleta. Ele também ganhou a Libertadores de 2009 no Comando Estudiantes de La Plata. Apresonador de afiliada da Globo é desligado após expor nudes de uma mulher. O Moísta Valdemar Neto, conhecido como Seu Valdemar, publica um vídeo em que aparece uma jovem nua da cintura para baixo. O Moísta Valdemar Neto, conhecido como Seu Valdemar e apresonador do programa Nubalai da TV AMG, afiliado da Globo em Goiás e no Tocantins, foi desligado da afiliada da Globo em Goiás nesta terça-feira, dia 7. Por meio de nota, a emissora declarou que reprova de forma veemente a atitude do aprisionador nas redes sociais que expôs nudes de uma mulher. O humorista publicou no final da semana, nos stories de seu perfil no Instagram, um vídeo em que aparece uma jovem nua da cintura para baixo, enquanto ele fala, a imagem dá azul nas partes íntimas da moça. Em outra parte da cena, o rosto dela aparece. O vídeo realizou e o aprisionador chegou e começou a ser bastante criticado e até desativou os comentários das publicações. Quando chegou para trabalhar na segunda-feira, Valdemar foi avisado de sua saída da TV AMG. Na coluna da Fábio Oliveira, admirador secreto irrita a Anitta. Acabou a palhaçada! Cantor fica brava com os presentes recebidos em casa sem o nome do remetente. Como toda boa Iana, a Anitta mostrou mais uma vez um dos efeitos característicos de quem é dos signos de Ares, a falta de paciência. Na madrugada desta terça-feira, dia 8, ela ficou brava com os presentes recebidos em sua casa, mas sem o nome do remetente. A poderosa chutou o balde. Acabou a palhaçada! Eu não quero mais saber. Hoje me mandaram colar e para eu não errar. Quem mandou? Por que também não assinou? Eu postei e fiquei esperando para ver se a pessoa ia aparecer. Ao invés disso, outra pessoa fez o mesmo. Chega! Eu não tenho obrigação de adivinhar quem está mandando coisas para mim. Vocês pensam que é assim, né? É um jogo comigo. É um jogo comigo? Questionou visivelmente irritada. No dia 15 de novembro, a cantor recebeu um buquê de flores de um admirador secreto e ficou muito empolgada com o presente. Mas agora ela avisa que não vai mais aceitar se não tiver o nome do remetente. Para com a graça! Estarei não ser a única pessoa. Tem muitas pessoas que me mandam coisas. Quer saber quem foi? Manda um nome. Não sou um brigado. Eu não tenho mais paciência. Avisou. Então o recado está dado para quem foi e quem pensa em fazer novamente. É isso. O efeito foi contrário. Finalizou. Exclusivo de o dia da coluna da Fabio Oliveira. Ex Miss Bumbum quase morre com silicone. Suzy Cortez faz cirurgia de emergência após o rompimento das próteses. Recentemente, a influenciadora Suzy Cortez trocou as próteses de silicone nos seios depois que elas romperam. Mas o que ninguém soube foi o drama da modelo e ex Miss Bumbum com a cirurgia de emergência. Não quis divulgar na época porque fiquei muito assustada. As próteses romperam e eu tive de operar de emergência porque era um tipo de material que liberava uma substância cancerígena na corrente sanguínea. E eu poderia até ter morrido. Fiquei muito apavorada. Graças a Deus a cirurgia deu certo. Os médicos agiram rápido e hoje estou totalmente restabelecida. Foz do perigo e feliz com o resultado. Campeã da primeira edição de Miss Bumbum World ano passado na cidade do México. Suzy vem faturando alto compartilhando fotos sensuais e outros conteúdos só para maiores de 18 anos no canal que ela criou na plataforma OnlyFans. Na coluna da Fábio Oliveira, cantor Marlon da dupla Marlon e Michael e a nova namorada estão grávidos. Novidade foi anunciada pela influenciadora nesta terça-feira dia 8. Depois de ser acusada de ser o pivô do fim do casamento de 15 anos do sertanejo Marlon com Letícia Oliveira, a influenciadora Maria Clara, que agora namora o cantor, anunciou na manhã desta terça-feira dia 8 que está grávida de seu primeiro filho com um artista. Eu prefiro sempre olhar para a minha vida e contar minhas histórias de maneira positiva, tirando lições e olhando sempre para o amor. Afinal, tudo que a gente dá atenção cresce. E foi assim que aconteceu com a gente. Lutamos pelo que sentimos. Esse amor cresceu. Um mais um é igual a três. Meu mundo ficou azul, disse Maria Clara, o cantor que será a mãe de um menino. Letícia Oliveira, ex-mulher de Marlon, que participou com ele do Reality Power Couple da Record, disse publicamente que Marlon pediu a separação no momento em que ela contou a ele que ganhou uma insignação artificial, após diversas tentativas do casal de engravidar sem sucesso. Depois do término, Maria disse ter descoberto que Marlon estaria tendo um caso com Maria Clara. Letícia disse ainda que Maria Clara é a sua amiga, fato negado para influenciadora, que afirmou estar afastada de Letícia há dois anos. Após Dengue, Leonardo testa positivo para a Covid-19. Peço as relações de todos. Cantor informou aos fãs que está com um novo chorão de virus. A mulher sertaneja Poliana Rocha e a sogra também foram diagnosticadas com a doença. O cantor Leonardo testou positivo para a Covid-19, conforme informou em seu Instagram, nesta terça-feira dia 8. De acordo com o comunicado, o sertanejo de 57 anos passa bem, mas pediu orações para ele, a mulher Poliana Rocha, de 44 anos, e a sogra, Dona Eponina, de 79 anos, que também estão com no chorão de virus. Hoje, infelizmente, testei positivo para a Covid-19. Estou bem, mesmo tempo capaz de passar por uma Dengue. Peço orações de todos. Para Deus abençoar não só a mim, mas a minha mulher Poliana e a minha sogra, que também foram diagnosticadas. Que Deus abençoe a todos que estão passando por essa doença em momentos difíceis. Escreveu ele e se curou recentemente de uma Dengue. Leonardo ainda avisou que o show que faria em Sorocaba, no interior de São Paulo, no dia 11 de setembro, foi adiado. O show que seria modelo de cumprimento das regras da OMS para a realização de eventos com distanciamento, uso de máscara e higienização. Espero encontrá-los o quanto antes. E assim que for possível, anunciaremos nova data. Deus abençoe a todos, completou ele. Zé Felipe, um dos filhos do sertanejo e a noiva, a influenciadora Virgínia Fonseca, que está grávida, já tiveram Covid-19 em junho, enquanto se conheceram, de acordo com a assessoria de imprensa do cantor. Leonardo contou que estava com Dengue no dia 28 de novembro, durante a transmissão ao vivo do Chá Revelação do Bebê, que Zé Felipe e Virgínia esperam. Terceiro positivo para Dengue hoje cedo. Muita dor no corpo, as juntas dando pontadas, febre. É o que estou sentindo neste momento, disse o sertanejo na ocasião. Quer dizer, naquela época, naquele momento. Nesta segunda-feira, dia 7, Poliana, mulher de Leonardo, revelou estar com Covid-19 e adiantou que o cantor iria fazer o teste. Estou com sintomas leves, nada grave. Espero que continue assim. Tenho um médico muito bom em Goiânia que está cuidando de mim com muito carinho. Minha mãe fez o teste. Estou pedindo muito a Deus para que ela não esteja com Covid-19 também. O Leo acabou de sair de uma Dengue e fez o teste. Também estou orando e pedindo para que ele não esteja, mas só à tarde vamos ficar sabendo. Espero contar com as orações de vocês para que a nossa família se restabeleça, declarou. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora voltando ao plano da Fábio Lívia de Udia, filha de Belo, é solta um mês após ser presa, suspeita de golpes eletrônicos. Isadora Alquimim teve prisão preventiva revogada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira dia 7, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Isadora Alquimim Vieira, filha mais nova do cantor Belo, saiu do Instituto Penal Santo Expedito em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A estudante de odontologia de 21 anos foi presa com outras 11 mulheres pela Delegacia de Combate às Drogas . Além de Isadora, 6 mulheres tiveram a prisão preventiva revogada e devem cumprir medidas cautelais, como informar às autoridades sobre suas atividades uma vez por mês, não entrarem em contato com as supostas vítimas dos golpes e não saírem de casa à noite ou nos dias de fogo. Isadora foi presa após as denúncias de fraudes bancárias de uma quadrilha. O grupo é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que induzia vítimas a repassar em seus dados bancários e, posteriormente, entregar em seus cartões a motoboys para serem utilizados pela quadrilha. A filha de Belo e as 11 mulheres foram presas em um departamento em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, que funcionava como uma espécie de central de telemarketing do grupo. A coluna entrou em contato com Belo, mas não obteve resposta até o fechamento da nota. Na época da prisão, Belo se disse surpreso com a notícia. Eu não sabia de absolutamente nada. Falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo o suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento. Exclusivo da coluna da Fábio Oliveira de O Dia, Perla é cruel demais, diz a atual de Cássio Castilhol. Riane Bezerra conta que vem sofrendo ataques da cantora que quer atrapalhar o seu relacionamento com música. A polêmica que envolve a cantora Perla e seu ex, Cássio Castilhol, acaba de ganhar um novo capítulo. Desta vez envolve a atual namorada do músico, a servidora pública e corretora de imóveis, Riane Bezerra. Desde que terminou seu amor com Diogo Bottino, Perla tem constantemente publicado algumas indiretas para Riane. Na mais recente delas, a fanquia da entender que Riane estaria atrapalhando a relação de Cássio com as duas filhas, Perla e Pietra. Para que tá feio, os dias dele são dele, ponto. Não quis mais com o filho? Ah, esqueci que você não sabe o que é esse sentimento. E não adianta fazer fake e mandar as amigas virem aqui fazer rebelião não, amor, escreveu Perla. A coluna então procurou Riane para esclarecer a história toda. Segundo ela, Perla tem se empenhado nos ataques. Ela não sabe mais como me atacar e atrapalhar meu relacionamento. Agora ela inventou tudo isso sobre ela, supostamente não gostar das crianças. Quando eu conheci o Cássio, ele estava passando pela pior fase da vida dele, que é estar longe das filhas, por proibição da Perla. Vocês não fazem ideia de como ele sofreu, porque a Perla não deixava ele ter nenhum contato com as filhas. Eu passei por tudo isso do lado dele. Hoje a nossa maior alegria é saber que graças a justiça, ela não pode mais fazer isso. Perla não tem limite e é cruel demais, contou Riane a coluna. Questionada se Perla tentou reatar com o ex, ela garante que não explicitamente. Diretamente não, mas é muito fake, diariamente tentando queimar ele comigo, falando que ela está na casa com ele. Sendo que todas as vezes que isso acontece, ele está do meu lado. Ficou pior depois que ela se separou. Inclusive, domingo passado, ele fez uma postagem no Instagram do meu lado com uma música de fundo. Horas depois recebemos de um fake uma foto dela com a mesma música com a mão dentro de um carro. Querendo dar a entender que eles estavam juntos. Sendo que eu estava com ele naquele momento. Desabafou a atual namorada de Cássio. E ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo de O Dia. Anunciantes querem investir em novos produtos da Globo como BBB. Programa dirigido por Boninho é um dos mais aguardados da emissora e muitos patrocinadores já estão de olho. Nos bastidores da Globo é muito esperada a estreia do BB21. Isto porque a emissora tem cortado um dobrado com alguns patrocinadores que não vislumbram muita vantagem anunciando os intervalos das novelas reprisadas. Os anunciantes gostam mesmo de investir em novos produtos da casa. E assim como o BB20, a edição de reality do ano que vem promete estourar na audiência por conta da participação de famosos e já tem grupos de olho nas cotas publicitárias. Neste ano, o programa dirigido por Boninho foi o que mais faturou. Para se ter uma ideia, antes mesmo da estreia, a atração já havia arrecadado mais de 200 milhões de reais em patrocínio. Na coluna da Fábio Livê, Globo se defende após críticas por silêncio no caso de Marcio Smelling. Emissora divulga uma nota em um jornal nacional. A Globo se pronunciou pela primeira vez sobre os casos de assédios moral e sexual envolvendo Marcio Smelling e Dani Calabresa nesta terça-feira, dia 8. A revista Piauí deste mês traz uma reportagem, segundo a qual a atriz Dani Calabresa foi vítima de assédio sexual e moral por parte de Marcio Smelling, ex-diretor de humor da Globo. Ao todo, a revista enumera duas vítimas de assédio sexual, sete vítimas de assédio moral e três vítimas de assédio sexual e moral. A revista conta que a Globo abriu uma investigação interna sobre o assunto, procedimento de compliance, e informa que Mellin deixou a empresa em agosto deste ano, diz o texto lido pelos ângulos do Jornal Nacional, André Trigueiro e Ana Luisa Guimarães. Diversos veículos de imprensa repercutiram a reportagem da revista. Ouvida pela Piauí e por estes veículos, a Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos, mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação deste tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas. Mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões não são tornadas públicas. Apesar destes esclarecimentos, a revista Piauí e outros veículos criticaram a Globo por não se manifestar sobre este caso específico. Como prova de transparência, a Globo informa ao seu público que a reportagem da Piauí pode ser lida gratuitamente na internet e no site da revista. Completaram os apresonadores. Os apresonadores falaram também das acusações que a moita Dani Calabresa fez contra Mellin e divulgarem as redes da atriz. Embora também não aborde em público de forma direta as acusações da Márcio Mellin, Dani Calabresa tem falado sobre assédio em suas redes sociais. O perfil no Twitter e no Instagram é arroba calabresadani. Logo depois do comunicado no JN, o humorista Paulo Vieira comentou sobre o caso de Assédio, Márcio Mellin e Dani Calabresa. Após ser confrontado no Twitter por internauta, Paulo disse que testemunhou por duas horas no compliance da Globo a favor da amiga. Minha posição é clara. Falei por duas horas no compliance da Globo. Apoiei minha amiga Dani esse tempo todo. Você acha que posicionamento se faz com tweet? Posicionamento se faz com ações, velho, escreveu o humorista. Que muro, meu irmão. Minha posição é clara. Falei por duas horas no compliance da Globo. Apoiei minha amiga Dani esse tempo todo. Você acha que posicionamento se faz com tweet? Posicionamento se faz com ações, velho. Foi o que disse Paulo Vieira, cuja conta é arroba paulovieirareal. É a conta dele no Twitter. Curada Carla Dias lança documentário sobre luta contra câncer na tireoide. O projeto foi publicado no Instagram da atriz. Carla Dias, de 30 anos, lançou na sexta-feira documentário Metamorfose. No projeto publicado no Instagram, a atriz conta a trajetória da sua luta contra um câncer na tireoide descoberto em julho. Metamorfose Aprendi que precisamos estar atentos ao nosso corpo, não deixar para depois ir ao médico e investigar até o fim. Agradeço a todos os médicos. Ao meu pai, que mesmo no Uruguai me deu toda a força. A tantas outras pessoas que também me ajudaram com mensagens ou uma palavra de carinho. Ao meu amigo, arroba Ian Grifo, que se sensibilizou com a minha história e embarcou de imediato, como um grande irmão, numa parceria de realizar esse documento tão importante para mim e principalmente a minha mãe, que esteve ao meu lado o tempo todo. Postou Carla Espero que essa minha história possa ajudar outras pessoas que também estão passando pelo mesmo caso. Sei que não é fácil, sei bem, enquanto as mãos fiquei sem dormir, mas com muita fé passou e vai passar para você também. A atriz ainda confessou que sentiu medo ao receber o diagnóstico. Eu não tinha muitas informações sobre o cacete de DIY, então o primeiro momento foi de pavor, mas depois fui entendendo que precisava conversar com os médicos e confiar no trabalho deles. Mas depois precisei ficar no meu casulo, foram três meses de exame e consultas até a operação. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, já passei daquela fase de querer ser gostosona, revela Valesca Popozuda. Cantora conta ter engordado dez quilos durante a panda emia. Valesca Popozuda engordou dez quilos durante a panda emia, mas continua mandando beijinhos nos ombros para as invejosas de plantão. Aos 42 anos, a cantora assumiu que sua relação com o corpo foi mudando com o passar dos anos. Engordei dez quilos durante a panda emia e tudo bem, sabe? Já passei daquela fase de querer ser gostosona, amarombada. Hoje me preocupo com a minha saúde, explicou a Fanquer que já fez cirurgias plásticas para alcançar padrões estéticos. Em 2015, eu fiz uma lipa escultura nas coxas. Queriam muito que eu fizesse a capa de uma revista, mas disseram que eu não tinha um perfil, que precisava afinar minhas pernas. E aí eu fiz. Necrosou, deu fibrose. Senti muitas dores e precisei de drenagens. Sofri bastante e entrei em depressão. Hoje não faço mais essas loucuras, contou em entrevista para a Luciana Gimenez. Se eu não me engano, foi no Super Pop ou foi naquele programa Luciana By Night. Aí escrevi. Não me lembro em qual programa agora, mas enfim. Diagnosticado com Covid-19, Marco Rica é entubado e está na UTI. A família não revelou o hospital em que o ator está internado. Marco Rica foi diagnosticado com Chirona Virus e está entubado na UTI de um hospital do Rio de Janeiro. A informação é da colunista Cristina Paglione, na Folha de São Paulo. O ator está com a doença há mais de 15 dias. A família pediu sigilo a respeito do hospital em que ele se encontra. Segundo a revista Quem, o filho do ator com Adriano Stavis, Felipe Stavis Rica, que já teve Covid-19 e foi o único que conseguiu ver o pai no hospital, quando ele ainda estava na unidade de terapia semi-intensiva. Procurada pela publicação, a atual esposa de Marco Rica, Lully Miller, não quis dar detalhes sobre a internação do ator. Não vou dar informação. A gente conversa mais para a frente. Disse ela que está grávida do primeiro filho do casal. Eles já são pais de duas meninas. Ainda na coluna da Fabliver, influenciadora da aulas de sexo e internautas não perdoam. Laís Paz comemora as mais de 60 mil pessoas assistindo a live e nem liga para os memes do dia seguinte. Laís Paz é influenciadora, mas volta e meia ela conta suas experiências como garota de programa. Nesta terça-feira dia 8, ela comemorou o sucesso de uma transmissão ao vivo mostrando algumas dicas de sexo para os seguidores. Foram mais de 60 mil pessoas assistindo a live no Instagram, colocando o assunto rapidamente. Laís Paz entrou para os mais comentários do Twitter e que rendeu vários memes para Laís no dia seguinte. O curso teve até alguns momentos de exercícios na prática com dicas de posições e conselhos com frases de fãs pesadas para soltar na cama. Claro que a internet não perdoou e zoou a aula de Thaís. A live da sentada da Laís Paz. Maria seu gnome, cuja conta no Twitter é Maria AC Diniz. Diniz com Z no final. Eu estou morrendo com a live da Laís Paz. Foi que disse a Jules, cuja conta no Twitter é E com um T só. Cara, a Laís é a pessoa mais maluca que existe no mundo. Foi que disse a conta no Twitter. Como eu perdi a aula da Laís Paz, estou assistindo agora nas minhas aulas da escola. Eu não faço isso. Foi que disse a Dona Gabriela, cuja conta é Gabriela Costa SL. 23 horas e 20 minutos. A Larissa mostrando live da Laís Paz e ensinando a sentar. Hahaha. Em que mundo a gente está vivendo? Foi que disse a conta F ponto do Twitter. Cuja conta é F Me Diniz. Cof de Aeios. Dickey e Rezende são flagrados de mãos dadas na saída de o restaurante. Os dois também trocaram alguns abraços. Jéssica Caiane, conhecida como GK, e o youtuber Pedro Rezende, cuja conta no Youtube é Rezende Evil, foi um clicazo na maior intimidade na saída de um restaurante de São Paulo neste domingo. Após boatos de que saíam vivendo uma ferra, os dois surgiram de mãos dadas e trocaram um abraço apertado no final. Na última quarta-feira, dia 2, a humorista ganhou uma bolsa de grife do rapaz no dia de seu aniversário. Em novembro, os dois publicaram um vídeo fingindo assumir um namoro, mas falaram no meio que era uma pegadinha, os internautas, no entanto, acreditam que o romance entre eles vingou e que os dois estão juntos algumas semanas. O UNICEF escolhe dois novos embaixadores brasileiros, Bruno Galeaço e Tainá Auger. Os dois entram no time nacional, formado por Daniela Merkel, Lázaro Ramos, Renato Tagão e da personagem Mônica de Moís de Souza. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, nomeou nesta terça-feira, dia 8, dois novos embaixadores brasileiros, o ator Bruno Galeaço e a apresentadora Tainá Auger, ao lado de Daniela Merkel e Lázaro Ramos, Renato Tagão e da personagem Mônica de Moís de Souza. Eles agora se unem ao UNICEF para usar seu talento e reconhecimento em polvo gesto de crianças e adolescentes. O UNICEF conta com embaixadores em todo o mundo desde 1954. São artistas, atletas e outras personalidades que aproveitam seu talento e reconhecimento para promover e defender os direitos de meninos e meninos. Os embaixadores são escolhidos não só pela fama que possuem, mas principalmente pela credibilidade que têm pelo seu público e pela disposição para trabalhar em prol da infância e da adolescência, mesmo tendo uma agenda profissional cheia de compromissos. O trabalho dos embaixadores do UNICEF é de vital importância para que a população se mobilize em defesa da infância e da adolescência. Bruno e Tainá já vinham se engajando com o UNICEF em diversos projetos para colocar os direitos de cada menino e menino como prioridade nacional, afirma Florence Bauer, presidente do Unicef no Brasil. A Fazenda Jojo Toddinho revela ter sido vítima de gordofobia nas redes sociais. Ela relatou casos de página no Instagram que comparava o corpo dela ao de Isa para incentivar comentários negativos. Jojo Toddinho fez um longo desabafo nesta terça-feira sobre padrões de beleza impostos pela sociedade. Ela atuou diversas casos de bullying virtual contra ela. Durante uma conversa com Mariane Thais Reis na área externa de A Fazenda 12, ela revelou ter sofrido gordofobia. Vocês não tem noção do que eu passo, eu sou a pessoa que mais sofre bullying na vida. O pior nem é isso, o pior são esses perfis de fofoca no Instagram, que pega uma foto minha e fica comparando, contou Jojo que chegou a processar um perfil do Instagram, que incentivava a gordofobia ao comparar o corpo dela com o da cantora Isa. Tiveram as mulheres comentando, gorda, não tem vergonha, se acha e não sei o que. Gente, se eu não me achar, eu vou esperar quem se acha por mim. Indagou aos outros piões e em seguida relatou o resultado do processo judicial. Se você quer ter o corpo da Isa, malha, faça a dieta, cirurgia para ter o corpo dela, cada um tem seu corpo, seu biotipo. Eu não vou me diminuir para caber em alguém, a própria Isa não gostou. O juiz entendeu que o perfil estava induzindo as pessoas a fazerem ataques de bullying. É o que mais tem na internet, disse. Ainda em A Fazenda 12, Jojo, Lipe, Mariano e Stephanie são indicados à roça. Votação nesta terça-feira dia 8 foi de total liberdade para os piões que puderam votar e puxar participantes da sede e também da baia. Nesta terça-feira dia 8 foi formado mais um quarteto de piões indicados à roça desta temporada de A Fazenda 12. A noite de tensão, como sempre, começou pela abertura do Lampião do Poder. Após ler cuidadosamente os dois papéis, Biel optou por ficar com o poder na chama verde e entregar o da vermelha para Mateus. Seguindo, aliás, a linha da semana passada, a votação desta terça-feira dia 8 foi em esquemas diferentes das anteriores. Os piões tiveram total liberdade na votação, poderiam escolher participantes da sede e também da baia. Além disso, o segundo indicado à roça teve a mesma liberdade para puxar o dono do terceiro banquinho. Mateus foi escolhido à noite, como a maioria dos rossos. O ator se mostrou indeciso, mas optou por Lipe. A quarta indicação foi novamente decidida pelo Poder da Chama Vermelha. Quem estivesse em posse do papel, no caso Mateus, deveria escolher dois piões que não estivessem. Entre os indicados à roça e uma nova votação decidiria o quarto ou o seu entre eles. Os escolhidos foram Biel e Stefani, com a pioa sendo a indicada da Vegas indo para o quarto banquinho. Por último, foi revelado o Poder da Chama Verde, que estava com Biel. O cantor poderia escolher entre ganhar R$ 20 mil ou trocar um pião indicado à roça, exceto o escolhido pela fazendeira. Biel agradeceu a Mateus pelo companheirismo e trocou o pião por Jojo. Na próxima quarta-feira, dia 9, vai ter a prova do fazendeiro e a abertura da votação para os piões que estiverem na roça. Não perca logo após a novela Jesus, de segunda a sexta. Aos sábados... Ah, é isso mesmo. Não perca logo após a novela Jesus, na quarta-feira, dia 9. A prova do fazendeiro. Lembrando que o resultado da prova do fazendeiro vai ser noticiado na edição de sexta-feira do JA, junto com o resultado da eliminação de quem foi o menos votado na fazenda. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, nunca baixei minha cabeça nem para apagar boquete para esses escrotos, diz ex-Globo. A atriz Dada Coelho denuncia que foi desligada da Globo por ser nordestina demais. A atriz Dada Coelho, hoje integrante do programa A Culpa é da Carlota, do Comedy Center, que é um canal de televisão por assinatura brasileira de um monte de propriedade da Viacom, CBS Networks Americas. Mas, em 2011, ela teve uma passagem pela Globo e resolveu compartilhar nas redes sociais e omitiu de seu desligamento do Fantástico. Só eu, Deus e meu biógrafo sabem o que passei. Tive um quadro no Fantástico. A gente ganha pouco, mas se diverte. O chefão cancelou alegando. Você é muito nordestina para ter um quadro no Fantástico. Chorei copiosamente lágrimas velhas, escreveu Dada que é piauiense. Dada que é casada com o ator Paulo Betti fez o desabafo na madrugada desta segunda-feira dia 7, logo após elogiar um texto que defendia os humoristas e ressaltava a coragem de Dani Calabresa por ter denunciado Márcio Smellin por assédio. Dada não parou por aí. Como que você faz o caminho de volta ao ser desligada com argumentos desses? Você é muito nordestina. Nunca baixei minha cabeça nem para abagar boquete para esses escrutos. Ai de mim, se não fosse eu. Autoestima é minha religião. Aliás, a Dada Coelho, para quem não sabe, ela teve um quadro no Boa Tarde Globo, da Rádio Globo, quando estava em duas frequências. Na época 89,5, hoje frequência no Brasil FM, que atualmente pertence ao grupo Tati, não pertence mais ao Grupo Sol Panambi, o Grupo Sol Panambi vendeu as emissoras do grupo Tati. E no AM, 1.220, frequência que foi devolvida ao governo. E quem comandava o Boa Tarde Globo é o Alexandre Ferreira, que hoje está nas madrugadas da Super Rádio Tupi, da meia-noite até as duas. Eduardo Galvão morre de covil de 19 aos 58 anos. Corpo do ator será cremado no Rio. Galvão estava internado no Rio há 11 dias por causa da covil de. Com 50% dos pulmões comprometidos, ele foi para a UTI e precisou ser entubado. O ator não existiu e morreu no fim da noite desta segunda-feira, dia 7. Vai ser cremado nesta quarta, dia 9, no Rio, o corpo do ator Eduardo Galvão. Provavelmente deve ter sido cremado. Ele morreu vítima de covil de depois de 11 dias internados. É difícil entender e aceitar uma partida tão prematura. Um homem de 58 anos e cheio de vida. Uma pessoa leve. Ele é esse cara sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma piada, sempre com um otimismo que é a marca registrada dele, diz a atriz e a aprisionadora Ana Furtado. Essa capacidade de enxergar o outro talvez tenha servido de inspiração para interpretar tantos tipos de diferença. Eu me sinto muito privilegiado com a minha profissão. Eu adoro. Faço aquilo que eu amo. Contou Galvão no programa Encontro com Fátima Bernardes. A estreia na Globo foi em 1989, na novela do Salvador da Pátria, como jornalista Regis. Depois vieram a viagem, o clone, Malhação. Em Caça Talento, Eduardo era o divertido Arthur. Um cara muito bacana que não julgava e só queria todo mundo feliz, fazendo as imitações dele, rindo, trazendo carinho, diz a apresonadora Angélica. Ele também fez uma dezena de filmes para o cinema. Eduardo Galvão estava internado no Rio há 11 dias por causa da Covid. Com 50% dos pulmões comprometidos, ele foi para a UTI e precisou ser entubado. O ator não existiu e morreu no fim da noite de segunda-feira, dia 7. Há duas semanas, Galvão mandou uma mensagem para o amigo Stepan Ercencian falando da Covid. Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. E o medo que dá, cara. Fica ligado aí. Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai, disse a ocasião. Eduardo Galvão deixa uma filha, uma neta de um ano e amigos que serão eternos. Ele era um cara muito simples, afetivo, generoso, talentoso, leve, alegre, lembra a atriz malumada. Um dos casos mais engraçados que eu já conheci e essa partida dele é muito brutal. Eu estou muito destroçado com isso tudo. Lamento o ator Marcos Breda. Que o universo abraça com a mesma alegria que ele abraçava cada um de nós. Descanse, meu amigo. Vai fazer muita falta aqui. Afirma o ator João Witt. É que é pai do ator Rafael Witt e sovo da Tata Werneck. Muito bem. Obrigado. 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 Centro Tupiar está aplicando vacina espiritual contra o Novo Choran Avares. Centro Espírita Tupiar está distribuindo vacinas espirituais contra a Covid-19 e outras doenças pela internet. Durma com um espadrapo no braço. Com o surto Novo Choran Avares no Brasil, muita gente tem usado a religião e a espiritualidade de forma irresponsável para relativizar o potencial da Covid-19. Na contramanda dessas pessoas, muitas igrejas já suspenderam suas celebrações, mostrando que o Novo Choran Avares é sim perigoso e merece atenção. Entretanto, alguns boazes têm confundido fiéis e até usado de forma aleviando o nome de instituições. Nos últimos dias, uma publicação tem afirmado que o Centro Tupiar, um centro espírita no Rio de Janeiro, RJ, está aí distribuindo vacinas espíritas contra a Covid-19 e outras doenças aos seus fiéis. Confira! Eu sou o meu Sorgem, foi recebido no Centro Tupiar, centro especializado em curas. Amanhã, às 7 horas da noite, coloca um pedaço de espadrapo no braço esquerdo da altura de aplicação da vacina. Durma com ele a 1 hora da manhã. Todos nós recebemos várias vacinas de doenças que já estão no planeta e outras que já estão chegando. A espiritualidade maior passou por intermédio da médium Leandra Ribeiro Gomes. Pode mandar fazer às pessoas que você quiser. Espadrapo de 2 terços de centímetro, que é o tamanho. Retirar o espadrapo com 12 horas, contando da hora da vacina. 1 hora da manhã. Agora vem cá. Será que o Centro Tupiar está aplicando vacina espiritual contra o Novo Chorão Navarro? A história de quando o Centro Espírita está aplicando vacinas espirituais contra o Novo Chorão Navarro é o debate nas redes sociais, especialmente entre os críticos à ação. Mas será que essa história de que o Centro Tupiar está fornecendo esse tipo de vacina é real? A resposta é não. Vamos aos detalhes. A publicação por si só já deixa muitas dúvidas. Isso porque ela segue aquele velho roteio de fake news na internet. É vaga, alarmista, especialmente no contexto do surto da doença, possui erros portugueses e não cita fontes confiáveis. Além disso, a panda Emia de Chorão Navarro fez com que muitos boazes relacionados à cura da Covid-19 começassem a circular nas redes sociais. A equipe do Aço.org já desmentiu inúmeras delas, como a história que dizia que Cuba teria desenvolvido uma vacina para a doença, ou o caso que indicava que pesquisadores israelenses teriam uma vacina pronta que estaria disponível em maio. Houve até quem replicasse a história de que a Igreja Universal estaria vendendo álcool em gel ungido por R$ 500. Ao buscar sobre o assunto, não encontramos nada que pudesse sustentar a suposta informação. Pelo contrário, durante a busca, achamos um desmentido sobre o assunto. O Centro do Piara, que é um centro de espiritualidade e segue a doutrina espírita cristã, publicou em seu site oficial que não está veiculando mensagens sobre uma suposta vacina espiritual. O templo ainda destacou que qualquer informação oficial da instituição é veiculada apenas em seu site oficial ou presencialmente pela secretaria. Atenção! Não estamos veiculando nas redes sociais e aplicativos de comunicação qualquer tipo de mensagem a respeito de vacinas, medicamentos ou ações para a saúde devido ao chorar navias. Qualquer comunicação oficial do templo é veiculada por esta página e pela secretaria presencialmente. Neste momento, necessitamos manter a serenidade e fazermos orações e mentalizações diárias às 9 horas da noite em prol da saúde dos médiums, dos familiares, do povo brasileiro e de toda a humanidade. Junto-se a nós e aos mentores espirituais. Em resumo, a história que diz que o centro do Piaia está aplicando vacinas espirituais contra o chorar navias é falsa. Em seu site oficial, o templo espírita ressaltou que se trata de uma fake news e a informação divulgada nas redes sociais não está sendo feita pela equipe do centro. Ou seja, tudo no passo de balela. Secretário de Saúde escreve mensagem Chegamos ao... Secretário de Saúde escreve mensagem Chegamos ao pico da Covid-19 Secretário Estadual de Saúde escreveu uma mensagem com o título Chegamos ao pico Falando de 30 dias difíceis e muita dor por causa da Covid-19 Infelizmente, o Brasil começa a presenciar o que chamamos de segunda onda da Covid-19 Depois de meses na queda de casa, o país começa a registrar o recrudescimento dos números da Panda e Mia Em meio a isso, uma mensagem lá do início da primeira onda voltou a circular na internet Atribuído ao secretário de Estado de Saúde, a mensagem tem o título Chegamos ao pico e fala sobre 30 dias difíceis Há ainda um pedido para se evitar visitas a familiares, para tomar cuidado com fontes de infecção E para que se lave as mãos com frequência Confia a mensagem que circula online Mensagem do secretário de Estado de Saúde Chegamos ao pico Irmãos, amigos, familiares, enfim, todos Pelo que os especialistas afirmam, a partir de amanhã teremos no mínimo 30 dias difíceis De muita dor, de muitas perdas E só temos um remédio para tentar diminuir tudo isso Realizando de forma séria e muito cuidadosa o isolamento social Portanto, conversem com amigos e familiares Não façam visitas Não coloquem a vida de parentes e amigos em riscos O contágio é gigantesco e pode vir no ar Tosse, espirro, soja de sapato, sacóis de supermercados, embalagens, etc Vamos juntos vencer esse vírus Tudo isso vai passar Mas precisamos fazer com que passe sem tantas perdas de sofrimento Vamos fazer uma grande campanha a partir de agora Compartilhe Envie essa mensagem para todos os seus amigos e familiares Vamos ter nos próximos dias a maior taxa de isolamento social do Brasil Juntos somos um esforço Não se esqueça Envie agora mesmo essa mensagem em todas as redes sociais Cuidem da higiene pessoal Cuidem da higiene pessoal Lavem as mãos E evitem tocar no rosto Fé em Deus E esperamos que depois disso, que tudo passar, possamos voltar melhores Muita coisa precisa mudar dentro de nós e no mundo Mensagem do secretário de Estado de Saúde Chegamos ao pico Secretário de Saúde escreveu mensagem Chegamos ao pico da Covid-19 Sem dúvida as recomendações do texto em questão Eu incluí o pedido de uso de máscaras e o não compartilhamento de fake news São válidas Porém há duas informações erradas nele Nem chegamos ao pico da pandaemia Tampouco a mensagem foi escrita por um secretário de Estado de Saúde Nosso briefing inicial do texto já nos deixou desconfiados Isso porque a mensagem tem características de Boaço Como o caráter vago Se quer dito o nome do secretário de Saúde ao estado dele Alarmista Com erros portugueses Inclusive em secretário de Estado de Saúde Pedido de compartilhamento E falta de citação de fontes confiáveis Para além disso a mesma mensagem Como falamos no início desse texto Já foi fruto de um desmentido do Boaço.org em junho Na época o texto foi atribuído ao secretário de Saúde do Paraná Beto Preto Na época a mensagem foi desmentida pela própria Secretaria de Saúde do Paraná E explicamos que esse papo de Os próximos dias vão ser o pico Já é a velha A premissa de junho vale para dezembro Como vocês viram O texto em questão já está sendo atribuído ao secretário de Saúde Desde o meio do ano Não ia ser agora que ele passaria a valer A prova disso é que em alguns estados A mensagem foi desmentida por outras secretarias de Saúde Como de Rondônia e Paraíba Além do Paraná Outros estados como Mato Grosso do Sul e Espírito Santo Também já haviam negado a autoridade do texto Vale dizer que assim como em junho Não é possível dizer que chegamos ao pico da Panda Emia É fato que os números da Panda Emia têm assustado Mas só sabemos quando foi o pico Após superarmos de vez a Panda Emia Resumindo O texto em questão não veio de um secretário de Saúde Nem podemos falar Pelo menos no momento Que chegamos ao pico da Panda Emia Independentemente disso Vamos nos cuidar para não fazer a situação piorar ainda mais Genival Lacerda Morreu nesta madrugada vítima da Covid-19 Faleceu na madrugada deste sábado 5 de dezembro de 2020 Genival Lacerda Cantor foi vítima da Covid-19 E morreu aos 89 anos A Panda Emia sem precedentes da Covid-19 Já vitimou até o momento da produção deste conteúdo Mais de um milhão e meio de pessoas no mundo E mais de 175 mil pessoas no Brasil Personalidades do mundo artístico Como Aldir Blanc e Daniel Azulay estão entre as vítimas Não bastassem as pernas que tivemos Tem gente que está compartilhando mensagens sobre falsas mortes Depois que o cantor Genival Lacerda Que tem 89 anos Foi internado em estado grave Por causa de complicações da Covid-19 Começou a circular no dia 5 de dezembro de 2020 A informação de que ele havia morrido em decorrência da doença Confio nas duas versões da mensagem Que viralizou em redes sociais São duas versões A primeira Morre Genival Lacerda Vítima de Covid-19 Faleceu na madrugada deste sábado Dia 5 de novembro de 2020 No hospital Animes de Recife Aos 89 anos Vítima de Covid-19 O cantor e compositor Genival Lacerda Natural do estado da Paraíba Porém naturalizado em nosso estado E intitulado Cidadão Recifense Versão 2 Notas de falecimento Acaba de falecer na madrugada deste sábado Do 5 de dezembro de 2020 No hospital Animes de Recife Aos 89 anos Vítima de Covid-19 O cantor e compositor Genival Lacerda Natural do estado da Paraíba Porém naturalizado em nosso estado Intitulado Cidadão Recifense Genival Lacerda Morreu nesta madrugada Vítima da Covid-19 Muita gente compartilhou a informação em redes sociais E até alguns veículos de imprensa do interior Chegaram a dar notícia da morte de Genival Lacerda Porém, infelizmente, a informação que aponta Que ele morreu no dia 5 de dezembro de 2020 É falsa A mensagem, o histórico de mensagem do tipo com Genival Lacerda Não nos deixaram desconfiados A mensagem tem características de Boaz Como ser alarmista, conhecido português E não cita nenhuma fonte confiável Que confirmasse o falecimento de Genival Lacerda Além disso, Boaz.org desmentiu um episódio Muito parecido em maio deste ano Na ocasião, Genival Lacerda havia sido internado Em estado grave por causa de um AVC E mensagens davam conta de que ele havia morrido Porém, a informação foi desmentida E o músico conseguiu se recuperar Assim como em maio A própria família Genival Lacerda Desmentiu a informação da morte Por covil de 19 Em publicação no Instagram Assinada pelo filho do músico João Lacerda E a assessoria de imprensa do cantor Foi dito que o estado de saúde É grave, mas estável Confira Nota Genival Lacerda Nota Genival Lacerda segue internado Por Manuela Alves A assessoria Ou assessora de imprensa Genival e João Lacerda Viemos através desta Informar que o cantor Genival Lacerda Segue internado na UTI O estado de saúde é grave, mas estável Acompanhe as notícias através da assessoria da artista Que diariamente atualiza o quadro clínico Qualquer intercorrência Prontamente estamos aqui para avisar a todos Resumindo A mensagem que aponta Que o cantor Genival Lacerda Morreu na manobrada do dia 5 de dezembro de 2020 Por complicações causadas pela infecção Pelo Novo Chornavirus É falsa O estado de saúde dele é grave Mas ele continua vivo Esperamos que a notícia da morte dele Continue sendo falsa Foto de sala com aparelhos Para despedida virtual em hospital Mostra a dimensão da panda Emia nos Estados Unidos Em nenhum outro país se morre mais Corrius 19 do que nos Estados Unidos Após alcançar mais de 3 mil mortes Diárias o país enfrenta o drama De hospitais superlotados E a falta de profissionais Que também estão ficando doentes A um ritmo impressionante Uma imagem postada recentemente no Twitter Por um médico ilustra bem a situação dramática Na foto são vistos vários iPads Em uma sala de hospital Estas são as estações de iPads Sendo preparadas para visitas virtuais De fim de vida em UTI Por um médico que conheço Jesus Escreveu a autor da postagem De acordo com o Mirror Os equipamentos estão sendo preparados Para que as pessoas chamadas ao hospital Possam se despedir dos seus entes queridos Internar sem se aproximar deles O grande número de iPads indica Que não são poucos os pacientes A beira da morte Eu tive de usar isso com a minha mãe Que nem estava mais consciente Disse um visitante do hospital americano Sobre a despedida virtual Foi a pior coisa que fiz na minha vida Além de vê-la sem vida num caixão Pessoas ainda chamam isso de brincadeira Não tinha que ser assim Acrescentou O post realizou Muitas pessoas disseram ter sido forçadas A se despedir de parentes Dessa mesma forma fria Os Estados Unidos Já passaram de 14 milhões e meio De casos de Covid-19 Com mais de 285 mil mortes O quadro mais grave em todo o mundo E a última do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim A máquina de pegar ladrão Os japoneses criaram uma máquina de pegar ladrão Foi o maior sucesso em alguns países No Japão em 5 horas A máquina pegou 5 ladrões Nos Estados Unidos em 4 horas Pegou 4 ladrões Na Coreia do Sul em 3 horas Pegou 3 ladrões E no Brasil em 1 hora Roubaram a máquina E com essa eu vou Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição de quarta-feira 9 de dezembro E quinta-feira 10 de dezembro de 2020 Fica por aqui Um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço E até a edição De sexta-feira 11 de dezembro de 2020 Se Deus quiser E os anjos do Senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Aba Pai Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos do grande criador O nosso Senhor Jesus Cristo Fui! Música Música